Música Senhoras e senhores deputados, convidados, autoridades e demais cidadãos que nos acompanham pelos canais de comunicação da LESC, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno desse Poder Legislativo, damos início à audiência pública sobre a reforma da Previdência no Estado de Santa Catarina. Estamos aqui na direção desses trabalhos de hoje. Eu, deputado Milton Obos, que representa a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, e deputado Volney Weber, que representa a Comissão de Trabalho. Temos a grata satisfação de termos conosco nesta tarde, representando o Poder Executivo, o senhor secretário da Casa Civil, Heron Giordani, obrigado pela sua presença. Representando o Poder Judiciário, o senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador e ex-deputado João Henrique Blasi, prazer em tê-lo aqui, deputado. O presidente do Instituto de Previdência, o senhor Marcelo Panosso Mendonça, muito obrigado por sua presença. E eu passo para a breve saudação, também, então, na direção desses trabalhos, para o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças. Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar o eminente deputado Milton Lovos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o eminente deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também cumprimentar o desembargador João Henrique Blasi, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, cumprimentar a sua excelência, o senhor secretário de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, também o senhor presidente do IPREV, o Marcelo, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar, sobretudo, senhoras e senhores deputados, bem como também, senhoras e senhores telespectadores da TVA, e também, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. A coro regimental, e damos por aberto os trabalhos da Comissão de Finanças e Situação para a realização desta importante audiência pública. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Com a palavra, deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho. Da mesma forma, quero aqui cumprimentar o presidente da Comissão, de Constituição e Justiça, Milton Obos, também Marcos Vieira, Comissão de Finanças, e os demais membros desta mesa, de forma muito respeitosa, a todos que estão nos acompanhando, e deixando aqui registrado que, até o momento, também, nenhuma manifestação por escrito de interessados que pudessem estar participando de forma registrada por escrito. Então, enfim, deixo aqui a minha saudação aos deputados, deputadas, a todos que estão nos acompanhando, enfim, às entidades, aos colaboradores, servidores. Enfim, o meu desejo é que façamos, na tarde de hoje, um trabalho que, através da coleta de sugestões e informações, tenhamos êxito em encontrar ponto de equilíbrio no final de toda a conversação, fazendo com que tenhamos uma reforma de encontro à necessidade do nosso Estado de Santa Catarina. Do mais, declaro também aberta os trabalhos na Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público na tarde de hoje. Obrigado, deputado Valneveber. Antes de iniciarmos o horário dos inscritos, queremos esclarecer algumas regras para o bom andamento da nossa audiência pública. Adentraram ao plenário apenas cinco oradores inscritos por vez. Adentraram ao plenário apenas cinco oradores inscritos por vez, para nós respeitarmos as regras da pandemia, que ficarão sentados à nossa direita e que, após fazerem uso da palavra, devem se dirigir ao aquário, onde poderão acompanhar o restante da audiência. Não serão admitidas intervenções durante as falas. Quaisquer dúvidas devem ser dirigidas diretamente aos representantes das comissões, preferencialmente através da assessoria. No caso em que o orador inscrito não esteja presente ou conectado no momento em que for chamado, sua inscrição poderá ser cancelada. Somente serão apresentadas as mídias digitais encaminhadas para a coordenadoria com antecedência. Os deputados poderão se inscrever diretamente na mesa, priorizando indicações de bloco e bancada. Desejamos, portanto, a todos uma ótima tarde de trabalho. Consulto aos demais presidentes se tem algo a acrescentar. Podemos iniciar. Então, pela ordem já divulgada dos inscritos, mais uma vez, cumprimentar os deputados que se fazem presentes aqui no plenário e aqueles que estão à distância, nos acompanhando, e agradecer pela participação de todos. Vamos, só antes de iniciar a primeira fala, convido para fazer parte à mesa também o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o doutor Fernando da Silva Comim. Por favor, doutor Comim. Seja bem-vindo, meu irmão. Nós vamos iniciar os trabalhos com a apresentação do doutor Marcelo Panosso Mendonça, presidente do IPREV, que fará uma apresentação da reforma que está sendo proposta, pelo tempo de até 15 minutos, que eu pediria a assessoria que cronometrasse. Com a palavra, doutor Marcelo. O secretário Heron fala de início, então, e depois passa diretamente ao doutor Marcelo, representando, assim, o governo que traz a reforma para essa casa. Com a palavra, Heron. Meus cumprimentos ao presidente da Comissão de Justiça desta Casa, deputado Milton Hobbes, e, igualmente, aos deputados Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e o deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Administração, Trabalho e Serviços Públicos, que, além de presidi-las, são os relatores dessa importante matéria aqui no Parlamento catarinense. Cumprimentar o desembargador João Henrique Blasi, vice-presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, doutor Fernando Comim, e o presidente do IPREV, e o colega de governo, Marcelo Panosso. Cumprimento aos demais parlamentares que acompanham essa importante audiência pública de maneira presencial, e a todos que, de modo remoto, nos acompanham nesse importante debate. Para que possamos otimizar o tempo disponibilizado ao governo do Estado, autor dessa matéria, eu vou passar a palavra, então, para que o presidente do IPREV possa fazer a apresentação do atual diagnóstico do sistema previdenciário em Santa Catarina e as razões que levaram o governo a apresentar proposta de modificação dessas regras. Sem antes deixar de enaltecer a Assembleia Legislativa pela inclusão no roteiro da tramitação desse debate, da realização dessa audiência pública, que vai ser uma oportunidade importante, única, singular, para que possamos ouvir as entidades, os representantes dos poderes, órgãos, sindicatos e associações, no sentido de apresentarem contribuições que certamente haverão de aperfeiçoar a matéria, uma vez que esse é o papel preponderante do Parlamento. além de debater a proposta original, é saber se é possível acolher sugestões que visem melhorar o projeto durante a sua tramitação. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo a iniciativa, e permaneceremos na tarde de hoje, nessa tarde intensa de trabalho, à disposição dos senhores para ampliarmos esse debate. Obrigado. O doutor Marcelo pode seguir na apresentação da matéria. Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, presidentes das comissões, já nominados. Devido ao tempo, já vamos direto à apresentação, por favor. O nosso objetivo aqui é passar um pouco do diagnóstico que fizemos da Previdência ao longo dos últimos 100 anos, desde quando foi criada a Previdência, e o que pode ser modificado para chegar em um nível ou menos de sustentabilidade do sistema. A gente pode observar que, ao longo da evolução histórica, nós temos que, desde lá da criação, lá com o Gustavo Richa, até a última alteração, lá em 2004, basicamente era pensão por morte e outros benefícios. Como a pensão por morte é um evento incerto e que demanda baixo volume de capital, por ser uma incerteza, você tem uma estatística muito baixa disso ao longo da carreira, mas sim, ao final dela e depois da aposentação, sobravam muitos recursos, e esses recursos foram destinados a outros benefícios, como auxílio funeral, assistência médica, auxílio reclusão, auxílio saúde, médico, hospitalar, odontológico, até farmácia. Então, os recursos, na verdade, não foram acumulados ao longo do tempo para fazer uma poupança previdenciária, para, em si, pagar os benefícios de aposentadoria. Só a partir de 2004, com a Lei 266, é que observamos que teve, sim, uma alíquota direcionada para a formação de poupança previdenciária, por um outro lado, já era tarde no sentido de formação de poupança, então, todos aqueles servidores que já se encontravam fruindo de benefícios previdenciários, acabou que o Tesouro teve que assumir, e, ao longo dos últimos anos, isso se asseverou muito. E nós observamos, na última linha, que as reformas da Previdência, desde 1909 a 1962, 53 anos, 32 de 1962 a 1994, e, nas últimas décadas, nós temos observado que a reforma tem sido a cada quatro, cinco anos, em função de não ter, até o momento, agora, sim, com a Emenda Constitucional 103, mecanismos suficientes para poder fazer ajustes mais contundentes que possam levar ao equilíbrio da Previdência. Por favor. Bem, nós estamos falando de uma massa de 106 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, e ainda tem todos aqueles dependentes que podem chegar a 200 mil, que a base de dados é muito dinâmica, em função de cada ano, as pessoas, elas nascem, ficam dependentes, saem da linha de dependência, então, nós temos em torno de 200 mil afetados. Inativos, nós temos hoje mais inativos do que, propriamente, pessoas trabalhando, então, isso quer dizer que há um descompasso dentro de um regime de repartição simples, que é o caso do Iprev, do regime próprio, melhor dizendo, do Estado, onde você deveria ter uma base contributiva maior para aqueles que estão recebendo benefício, e hoje, isso é o contrário, você tem mais gente aposentada do que propriamente trabalhando, e isso leva ao tesouro os aportes sucessivos. Por favor. Bem, em 2016, nós cruzamos a linha entre ativos e inativos, que é exatamente aquele ponto 8 que vimos lá, em relação, que é o índice indicador. A gente observa ali que, a partir de 2021, no gráfico que está entre ali 2020 e 2022, se todos resolverem sair neste momento, neste ano, nós temos hoje 7.700 servidores em abono permanência, e até o final do ano serão 9.116. Se todos resolverem sair de uma hora para outra, nós estamos falando que 20% da massa de ativos pode ir para a aposentadoria, e com isso você vai ter uma ruptura muito grande na oferta de serviço público, onde você vai ter uma relação lá de dois para um, que é o caso que já aponta lá em 2022, se todos resolverem se aposentar. Por favor. Bem, outra situação que a gente observou na nossa base de dados, e, lógico, que é histórico isso, ao longo da história a gente vê isso, é que a idade média da aposentadoria, ela parece ser muito precoce, e, de fato, 53 anos, em média, para o poder executivo, os outros poderes se elevam um pouco, e, se a gente observar na tabela abaixo, a gente observa que a média do pagamento de pensão, ela já está em 15 anos, da base atual nossa, e também do pagamento de aposentadoria, 15. Estamos falando em 30 anos de pagamento de benefício dentro de uma média. Temos na nossa base pessoas que recebem há mais de 65 anos benefício previdenciário. E no gráfico da expectativa de vida a nascer, que é do IBGE, a gente observa que, de 1940 a 1980, houve um acréscimo na expectativa de vida em torno de 37% ao longo desses 40 anos. E, de 1980 para cá, mais 21% na expectativa de vida. Então, o que nós estamos observando é que há necessidade de uma reforma, de uma previdência um pouco mais contundente, com ajustes mais pontuais, exatamente porque a gente tem que acompanhar a longevidade das pessoas, tem que acompanhar essa pirâmide etária, e seria uma responsabilidade nossa, e seríamos cobrados no futuro, se observando todos os dados que estão sendo colocados, nós não tomássemos alguma atitude. Então, a ideia é construir algo em conjunto, obviamente, com todos os interessados, para que isso possa ter o maior equilíbrio possível. Por favor. Bem, esse é o gráfico de fruição do benefício de aposentadoria. Então, a gente nota que 45% da nossa base recebe já benefício de aposentadoria há mais de 20 anos. E, dentro de um cálculo atuarial, o cálculo, ele observa, ele faz o seguinte quanto, entre 14 e 16 anos, uma média de 15. Então, a gente já está ultrapassando todos os cálculos, as tábuas de longevidade que se tem para a feitura do cálculo atuarial. Faça favor. Pensão, a mesma coisa. Temos aí um terço já recebendo benefício de pensão, que vai se estendendo ao longo de muitos anos. Então, como a contribuição, ela se torna curta, e você paga por muito tempo, o sistema previdenciário, chega uma hora, ele acaba entrando em insolvência. Por favor. E aqui é o gráfico mais emblemático, que é a evolução da insuficiência. É lógico, se a gente observou lá que tem mais ativos inativos do que ativos, e não houve contribuição, o Tesouro vem aportando isso ao longo dos anos, e a gente observa como foi crescente esses aportes do Tesouro, chegando em 2020 a 4,8 bilhões, e a coluna cinza corresponde ao que foi arrecadado de contribuição previdenciária, sendo que dessa contribuição praticamente dois terços já é do Tesouro do Estado. Por favor. Bem, a gente sabe que a gente recebe muitos pedidos, ah, mas por que não faz concurso, por que não se coloca mais servidores para equilibrar? Bom, é uma alternativa, desde que a alternativa também esteja de acordo com os limites da lei de responsabilidade fiscal com gasto de pessoal. Então, a gente tem esse cálculo também, a gente está sempre observando qual é o nosso poder de recomposição dessa massa. E, no momento, a gente tem que, de 2009 a 2020, tivemos muito próximo o poder executivo do limite da lei de responsabilidade fiscal. E, a partir de 2019, com todas as reformas que foram feitas, houve uma economia que permitiu esse descolamento do limite da lei de responsabilidade fiscal, e, com isso, também permitindo que o Tesouro alcançasse outras linhas de crédito, financiamento etc. Então, essa situação ainda, ela pressiona muito. Então, nós teríamos que ter um descolamento maior, e, com isso, é, obviamente, com o crescimento da receita corrente líquida, e também com ajustes, assim, mais aderentes com relação às taxas de crescimento entre um e outro. Por favor. Bem, o que a reforma da Previdência, ela pode fazer? Pode passar, por favor, mais uma. Ela avisa o quê? Ela avisa buscar, assim, o equilíbrio do que a Emenda Constitucional 103 colocou. Então, nós estamos tentando mexer aqui um pouco nas regras de transição, idade mínima, tempo de contribuição, cálculo de benefício, que está sendo construído ainda. Então, existem várias alternativas, estamos recebendo, estamos tratando todas elas com muita seriedade, para tentar chegar no bom termo. Mas o que vai fazer, realmente, a diferença, em termos atuais e financeiros, é o limite de isenção, que está sendo proposto, onde o limite de isenção, hoje, é de R$ 6.433,00, que é o teto do regime geral, para os inativos, começariam a tributar em um salário mínimo, a partir de um salário mínimo, que isso, basicamente, dá um efeito de R$ 37 bilhões na redução do cálculo atuarial, e a alíquota extraordinária, que seria aplicada em cima daquele que tem paridade e integralidade, chegando em uma alíquota máxima efetiva de R$ 16,43,00, para aqueles que estão mais próximos ao teto do serviço público. Por favor. Então, o objetivo da reforma, de forma muito simples, dentro da esfera atuarial, é alcançar uma redução de 26%. Então, hoje, o nosso déficit é R$ 149 bilhões. Com todas essas, naquela mandala, com todas aquelas possibilidades, nós conseguiríamos reduzir esse déficit em R$ 39,00, e o resultado dessa reforma seria R$ 110,00, e, mesmo assim, esses R$ 110 bilhões ainda terá que ser equalizado ao longo, pelo menos, de 35 anos. Mas é um resultado significativo de 26%. E, logo abaixo, nós temos a economia do Estado, projetada também com todos aqueles dispositivos da emenda que estamos adotando. Em cinco anos, isso é resultado financeiro, R$ 4,2 bilhões. Mesmo assim, o déficit projetado do quadro civil ainda seria de R$ 19 bilhões. Isso já está contratado, que é a nossa base de servidores. Então, o Estado ainda teria que fazer aportes na ordem de R$ 15 bilhões. Mesmo assim, é uma economia em torno de 20%, 22%, em média, ao longo dos próximos 20 anos, que é resultado financeiro propriamente dito. Então, esse é o objetivo da reforma. Lógico, estamos ainda construindo, estamos sendo bem demandados com relação a algumas propostas, mas dentro daquilo que for viável, dentro de um perímetro pré-estabelecido, que venha a permitir, que não desidrate a reforma, mas que crie alternativas inteligentes para fazer as regras de transição, para que isso seja o mais ameno possível, a gente está ao inteiro dispor. Presidentes, era isso, agradeço a oportunidade, a gente coloca à disposição aqui para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Passamos, na sequência, já ao setor, ao poder judiciário, com a palavra o desembargador João Henrique Blasi, por até 10 minutos. Senhores deputados Milton Robos, Marcos Vieira e Ivonei Weber, Sr. Procurador de Justiça, doutor Fernando Comim, doutor Heron Giordani, secretário da Casa Civil, doutor Marcelo Panosso, presidente do Iprev, senhores deputados, demais presentes e assistentes. Estar aqui, para mim, tem sempre o sabor de reencontro. Eis que tive a subida honra de integrar esta Casa ao longo de quatro mandatos. E, por isso, é sempre prazerosa a vinda a este Parlamento. Penso que, para se iniciar o debate dessa matéria, é preciso que se faça um acordo semântico. É preciso definir o que é previdência. E, nesse sentido, nós teríamos genericamente a faculdade de prever, precaução, cautela. E, especificamente, a reserva financeira que se faz no presente, pensando no futuro. Nesse sentido, o que seria a previdência social? Um seguro social, para o qual o servidor ou o trabalhador participa com contribuições mensais, juntamente com o seu empregador, visando a garantir uma renda, quando não mais puder ou quiser trabalhar. É preciso, então, desde logo, desfazer o que alguns, equivocadamente, têm propagado quanto ao sistema próprio de previdência estadual, e destacar, sobretudo, o seu caráter contributivo. É preciso afirmar que a aposentadoria não é uma benesse concedida pelo Estado. É preciso dizer mais, que as funções estatais só têm concretude pela atuação dos servidores públicos. Falo aqui pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, por seus magistrados e por seus servidores. 6.096 ativos, 1.901 aposentados, 467 pensionistas, no universo de 8.464 pessoas. Falo aqui não para defender o que, também equivocadamente, tem sido considerado por alguns como privilégios, porque, na verdade, constituem-se em prerrogativas inerentes ao exercício da profissão. Nada, nada mais do que isso. Falo aqui para fazer um contraponto a três aspectos dos projetos de reforma da previdência estadual que interessam genericamente a todos os servidores públicos e pensionistas do Estado de Santa Catarina. O primeiro deles é contra a imposição de alíquota extra ou extraordinária, que viria a onerar sobremaneira o contribuinte, que já em 2015 viu aumentar consideravelmente a alíquota ordinária da sua contribuição, de 11 para 14%. O segundo ponto é a contrariedade à redução deveras expressiva do valor da pensão, a afetar de modo extremamente gravoso aquele ou aquela que, próximo do fim da vida, vive, convive e sobrevive, com base em uma determinada realidade financeira. O terceiro e último ponto diz respeito ao inaceitável rigor da chamada regra de transição, frustrando expectativas concretas quanto ao momento da aposentação e, em muitos casos, longamente planejada. É preciso que haja um temperamento em atenção ao princípio sempre invocável da razoabilidade. concluo com as palavras de Portales, jurista e político francês, quando disse, o passado pode deixar de sabores, mas põe em termo a todas as incertezas. Na ordem do universo e da natureza, só o futuro é incerto. E essa própria incerteza é suavizada pela esperança, a fiel companheira da nossa fraqueza. seria agravar a triste condição da humanidade querer mudar, pelo sistema da legislação, o sistema da natureza, procurando, para o tempo que já se foi, fazer reviver as nossas dores sem nos restituir as nossas esperanças. Senhores deputados, as nossas esperanças recaem sobre vossas excelências, sobre esta casa, que é a casa da transigência, da civilizada e dialética convivência de contrários, da positivação da democracia, do acolhimento da cidadania. E, de igual modo, recaem também sobre o Poder Executivo, na pessoa do secretário Heron Giordani, que tem se mostrado um democrata aberto ao permanente diálogo. Estamos confiantes de que vossas excelências haverão de agir também, aqui e agora, com acendrado sentimento de justiça. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Henrique Blasi, para complementar o tempo do Tribunal de Justiça, doutor Eduardo Cardoso Silva, diretor de Orçamento e Finanças. Senhores deputados, na oportunidade que cumprimento, também os parabenizo, os membros dessas comissões, pela iniciativa de instaurar esse importante instrumento democrático. Irei direto ao ponto da mesma forma que ocorre na área da saúde, as decisões no tocante às finanças devem ser pautadas em um confiável diagnóstico. Devemos sempre nos apoiar em dados e informações confiáveis, para, sim, tomar as melhores decisões. Isso é responsabilidade fiscal, a adoção de ações planejadas e inteligentes. O que nos traz a esse debate é a existência de uma doença, que é o déficit da Previdência. Com relação ao diagnóstico, eu acompanho há alguns anos o cálculo atuarial do Iprev, e sempre é pronunciado um déficit atuarial para o Poder Judiciário. Porém, ao cotejar a projeção apresentada com o resultado, ou seja, com a realidade, a projeção errou por muito longe. Isso porque, ao contrário do que foi previsto, nos últimos anos, o Poder Judiciário foi superavitário. Para se ter uma ideia, nossas reservas previdenciárias, que em 2016 eram de 203 milhões, fecharam o ano de 2020 com mais de 374 milhões. Isso mesmo. Diferente do que se tem notícia, o Judiciário não apenas foi superavitário, como mantém economias previdenciárias, isto é, um fundo garantidor de suas aposentadorias. Acontece que, novamente, o cálculo atorial, que serviu de base para esta reforma, afirma que, em 2022, o Poder Judiciário terá um déficit de 131 milhões. Nós, recentemente, fechamos as projeções para a proposta orçamentária para o ano que vem e, novamente, o Poder Judiciário será superavitário. Ou seja, no curtíssimo prazo, o calculatorial está longe de ser realidade. Assim, eu pergunto aos senhores, se não é capaz de prever o ano que vem, como acertar uma previsão para os próximos 20 anos? Eu volto a dizer, nós precisamos de informações confiáveis para tomar as nossas decisões. Sobre a prescrição, ou seja, o tratamento do déficit previsto, pelo curto tempo que possuo, traria apenas três pontos. O primeiro deles é a inexistência de uma proposta de incentivo à migração ao regime complementar. Senhores deputados, nós temos diversos servidores no Poder Judiciário que já estão limitados ao teto do INSS, mas é muito maior. O número de servidores que, embora não estejam limitados ao teto, eles querem fazer essa opção, isto é, eles querem sua aposentadoria pública seja limitada ao teto do INSS. Mas é evidente, todos querem receber o que contribuíram acima do teto do INSS, tanto na base de cálculo quanto na alíquota, que são maiores. nesse ponto me chamou a atenção para a ausência de um programa de incentivo à migração para o regime complementar. Se nós estamos falando de equacionamento do déficit atuarial, esse deveria ser o primeiro ponto a ser discutido. Mas não foi, ficou apenas uma promessa vazia no texto da proposta. O segundo ponto é o imposto extraordinário. Isso mesmo, é imposto carinhosamente chamado de contribuição. No caso de um servidor que não possua direito à aposentadoria antecipada, a equação de 40 anos de contribuição é mais do que suficiente para financiar os anos de fruição do seu benefício. A adoção de alíquota extraordinária por 20 anos não é um meio de financiar sua própria aposentadoria, mas de custear o déficit provocado por outras aposentadorias. E aqui eu não discuto o mérito dessas outras aposentadorias. eu apenas chamo atenção para o fato de que segurança e educação são necessidades públicas difusas. Elas atendem, atingem a toda a sociedade. A cobertura do déficit dessas aposentadorias, ela não pode cair sobre apenas uma categoria profissional. É inconstitucional, é um imposto disfarçado de contribuição. Por último, senhores, a redução da faixa de inscrição de aposentadorias e pensionistas pegará de surpresa as famílias. Se somada a inflação medida pelo IGPM, o segurado perderá quase que metade do seu poder aquisitivo, do seu benefício. Por isso, é adequado um escalonamento dessa medida e não um corte abrupto. Santa Catarina precisa de uma reforma inteligente e justa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Convidamos o doutor Marcelo Pizzolatti, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, que usará a palavra por cinco minutos. Até cinco minutos. Excelentíssimo senhor deputado Milton Albus, digno presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, em nome de quem cumprimento as demais autoridades presentes que enobrecem esta solenidade. Senhores deputados, meus colegas magistrados, servidores públicos, senhoras e senhores. Os servidores públicos, assim como os senhores deputados, desejam que o sistema previdenciário seja sustentável, porque esperamos que, ao final da nossa jornada produtiva, após anos de trabalho servindo à sociedade catarinense, exista um sistema que garanta o pagamento de nossas aposentadorias e pensões àqueles que dependem de nós para sobreviver. As modificações implementadas em cada uma das últimas reformas da Previdência, aniquilaram muitos planejamentos de vida feitos por cada um dos servidores públicos que um dia firmaram com o Estado, com um acordo em que nos foi garantido que, após anos de trabalho, poderíamos nos aposentar com dignidade porque contribuímos para esta aposentação. Nestes termos, é preciso destacar que, desde a reforma implementada em 2003, nenhum juiz integra que ingressa nos quadros do Estado com direito a receber a sua aposentadoria com paridade e integralidade, mesmo contribuindo para a Previdência com 14% dos seus vencimentos. Além disso, desde 2016, quem assume o cargo de juiz tem sua aposentadoria limitada ao teto do INSS, assim como todos os demais trabalhadores da iniciativa privada do nosso país. As atuais regras previdenciárias são as mesmas para juízes e demais servidores públicos. Não há aposentadoria especial na magistratura, portanto, não há qualquer privilégio. Porém, magistrados e servidores que ingressaram nos quadros do Poder Judiciário antes de 2016 contribuíram durante toda a sua vida sobre o valor total do seu vencimento, o que precisa ser considerado quando do momento de sua aposentadoria. Tratar de forma igual aqueles que contribuíram de forma diferente é semear injustiça. Não podemos esquecer que Santa Catarina está na frente de demais Estados porque já fez uma grande reforma em 2015, oportunidade em que não só majorou sua alíquota de 11% para 14%, como também limitou as aposentadorias ao teto do INSS. O sistema previdenciário do Poder Judiciário se sustenta, é superavitário. Feitas essas considerações, destaco quatro pontos da reforma da Previdência que merecem especial revisão. Primeiro, como dito, o projeto cria uma alíquota extraordinária para os servidores que ingressaram antes de 2003. A par da injustiça e de não encontrar precedentes em outras reformas, esta alíquota integra, incide sobre a íntegra da sua remuneração. Quanto às regras de transição, o projeto, além de extinguir todas as regras anteriores, não preserva qualquer direito aos servidores mais antigos e que contribuíram para a Previdência. A pensão por morte, por sua vez, é drasticamente reduzida, pois passa por redutores que impõem uma redução de mais de 60% do valor que o servidor recebia em vida, deixando a família em situação desfavorável. E, por fim, a taxação dos inativos e pensionistas com a abrupta redução da faixa de isenção para um salário mínimo. Ninguém hoje no Poder Judiciário está postulando o retorno a regras antigas. Por isso, insistimos para que haja um plano de incentivo para os servidores públicos que ingressaram no funcionalismo antes de 2016 migrarem para a Previdência complementar. Há essa previsão no texto, no projeto, mas ele precisa ser efetivamente disciplinado. Nestas últimas semanas, buscamos diálogo com esta Casa do Povo e agradecemos a forma cordial com que fomos recebidos. Nessas oportunidades, apresentamos sugestões para aprimoramento do texto, especificamente no tocante a regras de transição, plano de incentivo à imigração e pensão, cálculo da pensão. A sociedade e os senhores deputados são dela representantes, precisa, sim, encarar com responsabilidade as mudanças necessárias para um sistema previdenciário sustentável, mas isso não pode significar a precarização do serviço público e o desrespeito àqueles que dedicaram suas vidas a bem servir o povo de Santa Catarina. A Associação dos Magistrados não busca diferenciação ou qualquer espécie de benefício com as emendas apresentadas, apenas pretende uma reforma previdenciária justa e sustentável que efetivamente venha a equalizar os... Muito obrigado, doutor Marcelo. Calculou bem o tempo. Eu ia lhe dar mais 30 segundos para concluir. Passamos a palavra ao doutor Fernando Amorim Coelho, presidente dos Sindicatos Oficiais de Justiça Avaliadores de Santa Catarina. Também por até cinco minutos. Cumprimento aos presidentes das comissões, deputado Marcos Vieira, deputado Milton Alves, deputado Von Ney Weber, em nome de quem cumprimento as demais autoridades presentes, senhores deputados, demais que assistem a essa audiência pública. Eu, após um ano e quatro meses, um pouco mais, estou retornando a essa mesma tribuna para tratar sobre a reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência, hoje, num projeto pior do que o anterior. Se antes haviam distorções, esse projeto as amplia. Vejamos como o próprio presidente do Iprev falou, não fizemos reserva até a primeira metade do ano 2000. E essa reserva está sendo cobrada dos atuais servidores. Totalmente. ah, mas existe o déficit. Quando se entra no Estado, até um dos incentivos para se seguir numa carreira pública é a possibilidade de um futuro, um futuro seguro, não com privilégios, mas pagando para se ter esse futuro. E aqui, simplesmente, se retira essas possibilidades. Então, eu fico preocupado quando comparo com reformas previdenciárias de outros estados e vejo que Santa Catarina é uma das mais violentas quanto os direitos do servidor. Então, será que o Estado, o déficit existe? Obviamente, não se fez poupança, mas será que o Estado está numa situação financeira tão grave, tão grave, que se tire o futuro e os planos dos servidores, das pessoas? Eu também quero pontuar só algumas situações, logicamente, a alíquota extraordinária e a redução da cobrança para apenas um salário mínimo, nós saímos de uma cobrança acima do teto da Previdência para o piso. Então, lógico, todos sofrerão, mas pegamos outras categorias, nem vou citar os oficiais de justiça, mas que ganham nesse limite como a educação, praticamente boa parte hoje não recolhe após aposentado e todo mundo vai recolher. É lógico que vai se aumentar, diminuir o déficit, se aumentar a arrecadação, mas a custa do servidor. Também a questão da transição é extremamente grave, porque ela praticamente não existe para quem entrou anteriormente a 2003, pois ela exige que se passe do atual para os 65 anos ou se abra mão da paridade, da integralidade que se tem. Então, é algo muito gravoso. A pensão por morte, já conversamos com vários deputados aqui na casa, o deputado Maurício já estivemos lá e outros deputados, é outra situação que avilta. A situação dos servidores hoje se aposentando, falecendo, falecendo após a aprovação, as famílias vão passar dificuldade. Quem já está aposentado, quem está na ativa que falecer e ainda vai aplicar essa redução de 50% em cima do cálculo, não sobra nada. Isso aí nós fizemos até comparações, e aqui eu pego a questão também do artigo 73, parágrafo 4, que coloca a questão de que a polícia vão ter, a segurança vão ter a aposentadoria de 100% caso morto em serviço. Eu coloco um oficial de justiça coordena uma reintegração de posse com quatro policiais. Se os policiais morrerem no trabalho, as suas viúvas terão uma pensão integral. Um oficial de justiça com 15 anos não sobra 30% do seu vencimento de pensão. Então, todas essas situações. E uma última situação que eu faço questão de trazer é o seguinte, é a necessidade de se tratar os iguais de forma igual. Então, existem regras diferenciadas aqui para segurança pública e o oficial de justiça tem função análoga. Ele prende, ele faz busca e apreensão, condução coercitiva, corre os mesmos riscos. O Estado no Mato Grosso os incluiu na reforma, como aposentadoria especial. Santa Catarina não dá nem a questão da pensão. Então, a gente precisa conversar, a gente conversou com os deputados, pede auxílio nas emendas e confia que essa casa vai aperfeiçoar esse projeto e destruir essas distorções trazidas, porque se está destruindo o futuro e o planejamento de vida de centenas, de mais de centenas de milhares de servidores de cidadãos catarinenses. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando Amorim Coelho. Antes de passar a palavra, doutor Hélio Lenz Puerta Neto, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário, que pode se colocar aqui à frente já. Só gostaria de cumprimentar algumas autoridades que estão presentes aqui na nossa casa, acompanhando esse debate, que é o senhor Cleiton de Oliveira, que é diretor do Sul e Extremo Sul do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Também da senhora Marilda de Souza, que é presidente da Associação Catarinense de Professores. O senhor Gustavo Tenguã, diretor jurídico do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina e Preve. O senhor Rafael Araújo de Freitas, que é diretor da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina a Prasque. O senhor Ricardo Burato, que é assessor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina Simpol. O senhor Fábio Ramos Bittencourt, que é assessor legislativo do Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores de Santa Catarina. O senhor Eduardo Vestifol, que é assessor jurídico da Associação Catarinense de Professores. O senhor Rafael de Mello, assessor jurídico do desembargador João Henrique Blasi, do Tribunal de Justiça. A senhora Camila Renata Brito, que é jornalista e analista de comunicação da Federação das Câmaras de Dirigências Logistas FCDL de Santa Catarina, do doutor Walter Damasco, que é presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Falesc, e também do senhor Eduardo Antônio Lobo, Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina Sindifisco. Continuando, então, com a palavra o senhor Hélio Lenz Puerta. Por favor. Obrigado. Faltou o deputado Milton Obos cumprimentar os servidores que estão lá fora num ato de mobilização hoje contra a reforma administrativa. Então, eu saúdo todos os servidores que estão em casa nos assistindo e também a esses servidores e servidoras que estão ali do lado de fora. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o deputado Milton Obos, Marcos Vieira e Volney Weber, que abriram um precedente bastante importante ao trazer as entidades empresariais para esse debate. Isso significa que os trabalhadores também serão chamados quando for para debater o orçamento e isenções fiscais. Então, acho que, como isso diz respeito a todos nós, eu acho bem importante essa iniciativa e, desde já, gostaria que constasse em ata a inscrição do SINJUSC para todo e qualquer projeto que verse sobre orçamento e isenções fiscais que o SINJUSC seja chamado para o debate. As falas sempre genéricas do governo, da imprensa e das entidades empresariais, elas demonstram uma falta de conhecimento que nos preocupa bastante. E, por isso, a gente trouxe exemplos reais, reais do que significa essa reforma. E esse percentual aí, eu faço uma pergunta, como vocês reagiriam com uma diminuição no faturamento ou no salário de 372%. Por favor, pode passar o slide. Esse é o exemplo, esse é um exemplo real de uma aposentada que hoje paga uma contribuição de 219,30, ela passará a uma contribuição, um aumento na contribuição de 815,70. Se for aumentar, se ela tiver integralidade e paridade, aumenta 69 reais. Então, ela sai de 219,30 para um desconto de 1.035. Isso aqui é um exemplo real, eu não estou inventando nada. Isso está na proposta. Pode passar, por favor. E esse é um exemplo que o Fernando acabou de dizer da pensão por morte. Um aposentado que hoje que receberia 5.873 passará a receber 2.033. São muitos pontos para trabalhar nessa coisa, mas nessa proposta, só que o tempo é curto. E na justificativa do projeto, a gente já dá para ver o carimbo da incompetência desse governo. E chama a atenção que muitos deputados estão aderindo a essa incompetência. Na exposição de motivos, fala-se em dezenas de benefícios. pode passar, por favor. Servidores públicos têm 5 benefícios previdenciários. No regime geral existem 10. 5 contra 10. Pode passar. Além disso, o servidor público não tem FGTS, não tem fundo de garantia, não tem integralidade e paridade desde 2004. Quem se aposenta se aposenta no limite do INSS desde 2015. Não temos alíquota progressiva, é seco 14%. E todos os tributos são debitados em folha. A reforma nos textos, nos termos que está posto, ela não resolve nenhum problema apontado aqui. Nenhum problema. E por uma razão muito simples. Ela não serve para resolver problema. Ela não serve. Ela serve para tirar o salário de quem ganha menos. E quem fala isso foi o próprio governo. na apresentação que ele fez hoje, quando disse que quer mexer no principal ponto que é na faixa de isenção. Isso significa que ele quer pegar o dinheiro de quem ganha um salário mínimo a quem ganha seis salários mínimos. Mas, se a afirmação é de que quem trabalha depois de 30 anos recebe até seis salários mínimos é uma casta de privilegiado, vocês estão sendo desonestos e canalhas. o alto escalão do serviço público não vai ser atingido da maneira com que quem ganha um até seis salários mínimos. Não será. Isso demonstra que além isso demonstra que além de desonesto e canalha, quem faz essa proposição e quem apoia esse governo é frouxo. Obrigado, senhor Hélio Luiz Puerta. Passamos agora a palavra ao doutor Fernando da Silva Comim, presidente, procurador-geral da Justiça, por tempo de até dez minutos. Obrigado, doutor Comim. Boa tarde a todas as senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar inicialmente o deputado Milton Obos, os demais deputados aqui presentes, o deputado Marcos Vieira e o deputado Valnei Weber, presidentes das comissões onde tramita a matéria, cumprimentar o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Henrique Blasi, cumprimentar o secretário-chefe da Casa Civil, doutor Eron Jordânio, presidente do Iprev, doutor Marcelo Cardoso e também o subprocurador-geral de Planejamento do Ministério Público, doutor Luciano Achinveng, e o nosso presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, doutor Marcelo Gomes Silva. A discussão sobre a reforma que se pretende precisa antes passar pela compreensão do que é o regime de previdência. Cumprimento também todas as senhoras deputadas e senhores deputados aqui presentes. Todo regime de previdência é um regime de natureza obrigatória, com benefício definido, de caráter contributivo e solidário. Custeio, ele se dá pela contribuição em duas cotas, uma de responsabilidade patronal, do empregador, seja ele público ou privado, e outra de responsabilidade do beneficiário, seja ele autônomo, empregador ou servidor público. Esse somatório de fontes de custeio é que permite definir periodicamente o cálculo atuarial, que é a programação de receitas atuais e despesas futuras para se garantir a rigidez desse sistema, deputado Mosselli, e os pontuais ajustes para garantir e preservação do equilíbrio do sistema, deputado João Amin. Aqui em Santa Catarina, vossas excelências sabem, o IPESC foi criado no ano de 1962. Um regime iniciado do zero, digamos assim. Não havia contribuições a pagar, nem aposentadorias, nem pensões. E as contribuições pagas pelos então cerca de 20 mil servidores, elas passaram a compor esse regime. Na apresentação feita pelo presidente do IPREV, nós vimos que hoje são cerca de 106 mil. Diferentemente do regime geral da Previdência Social, que atinge o setor privado, ao invés de capitalizar os recursos recebidos dos servidores e aportar a sua parcela de contribuição, o que fez o Estado de Santa Catarina nessa época, deputado Maurício Kudlark, vossa excelência sabe, porque foi relator da última reforma que aportou na Casa. Além de não pagar a contribuição, como o sistema era superavitário na época, o Estado passou a utilizar o saldo para a formação de um fundo de reserva, que serviu para custear, deputado Luciani, muitas obras e serviços públicos. Um exemplo disso é o hospital governador Celso Ramos, aqui em Florianópolis, que foi conhecido como hospital dos servidores justamente porque foi construído com esses recursos que eram destinados a esse fundo previdenciário. Hoje, integra a rede estadual do SUS, esse hospital, e atende toda a sociedade catarinense. Mas, assim como o exemplo do hospital Celso Ramos, nós temos inúmeros outros exemplos de obras públicas espalhadas pelo Estado que foram financiadas, se não integralmente, parcialmente, com o custeio de valores dos servidores públicos estaduais, nesse regime que era, então, superavitário. Quando se imagina esse histórico, deve-se pensar que o Estado deve ter resolvido essa situação, mas, infelizmente, não resolveu, e é por isso que estamos todos aqui travando esse diálogo. O Estado só começou a se preocupar com a rigidez do sistema quando ele precisou, de fato, ter que aportar recursos ao sistema, deputado Zé Milton, que deveria ter sido feito desde a década de 60. O servidor público já passou por três reformas da Previdência, uma em 98, várias outras, mas as principais, uma em 98, uma em 2003, e em Santa Catarina, no ano de 2015. E o que se fez? Essas reformas, elas equacionaram uma série de questões como tempo de contribuição e idade mínima, por exemplo, passando, inclusive, a taxação dos inativos e pensionistas. E o que se fez aqui em Santa Catarina? Em 2008, Lei Complementar 412, após as reformas de 98 e 2003, deputado Fabiano, o Estado passou a constituir um fundo previdenciário, supostamente para resolver, equacionar o problema do passivo existente no sistema. Passados sete anos da constituição desse fundo, ou seja, em 2015, foi aprovada a Lei Complementar 662, que, ao invés de fortalecer esse sistema superavitário e que deveria dar conta da aposentadoria dos novos servidores, extinguiu o fundo e incorporou os mais de 700 milhões de reais que estavam e, com isso, jogaram novamente o problema para frente. Além disso, em 2015, o Estado foi além, o nosso Estado foi além, o nosso Estado foi pioneiro na elevação da alíquota, um dos pioneiros de 11% para 14% e hoje, desde 2015, a contribuição previdenciária no nosso Estado é uma das mais elevadas, para que se tenha uma ideia. Só na última reforma é que a União, na reforma do ano passado, é que a União elevou esse percentual e vários Estados hoje fazem as reformas na Previdência para alcançar a elevação dessa alíquota que nós já tínhamos desde o ano de 2015. Mas nós estamos aqui para falar do futuro. Só que nós não podemos falar do futuro sem fazer esse resgate do passado, esse histórico, que é importante para que todos saibamos aqui que de todos os envolvidos, o servidor público foi o que menos contribuiu para o déficit da Previdência. Não se nega que algo precisa ser feito. O Ministério Público compreende a importância da pauta, compreende a importância da reforma, enaltece a iniciativa do governo do Estado nesse sentido, enaltece a interlocução de alto nível que tem girado em torno da matéria, seja na pessoa do secretário Heron Jordani, seja na pessoa dos presidentes das comissões, que gentilmente têm recebido dos poderes, dos representantes das nossas instituições e dos segmentos, sugestões de aprimoramento do texto, mas nós também não pudemos admitir, deputada Luciane, que esse ônus recaia exclusivamente no servidor público. Por isso, o que nós buscamos com a apresentação das emendas que hoje faremos a entrega ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, para conhecimento de todos os presidentes das importantes comissões, é que não violemos direitos adquiridos que não cometamos um verdadeiro excesso de exação sobre o servidor público, que nós possamos aperfeiçoar o texto. O Ministério Público, assim como inúmeras instituições, ele superavitaram atualmente em relação ao seu regime de previdência. O que nós pretendemos aqui é que as contribuições que o Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, todos os poderes e órgãos, segmentos atingidos, representações do funcionalismo público em geral, possam aperfeiçoar esse texto visando não gerar privilégios. E eu digo aqui, deputado Maurício, todas as emendas que o Ministério Público está sugerindo de aperfeiçoamento do texto, deputado Monserlin, alcançam não o servidor e o membro do Ministério Público, mas todo o funcionalismo público de uma maneira a não descaracterizar e desidratar a reforma. Nós entendemos que essa interlocução do governo com o governo e com o parlamento é capaz de aperfeiçoar o texto, dar equilíbrio à reforma, que é uma pauta necessária, que nós temos que enfrentar mais cedo ou mais tarde, mas nós podemos sim respeitar os direitos adquiridos, fazermos regras de transição mais amenas para não penalizarmos, uma vez mais, o servidor pelos erros cometidos no passado. Existem uma série de aspectos que podem ser melhorados e já foram apontados algumas aqui, regras de transição, regime de pensões, cálculo do benefício, especialmente que o Executivo possa apresentar um programa de incentivo à migração, porque esse programa de incentivo à migração é fundamental pela sustentabilidade futura do sistema como um todo. E, para finalizar, nós esperamos que esta Casa, senhores deputados, senhoras deputadas, que essa Casa Legislativa, cujo histórico de serviços prestados à sociedade catarinense, nos dá segurança, possa estar atenta a essa reforma, incorporando sugestões de aperfeiçoamento. Mais 30 segundos para concluir. Obrigado, deputado Milton. Que vão proporcionar segurança futura, não só ao funcionário público, mas a toda a sociedade catarinense, inclusive um ambiente de negócios, um ambiente de investimentos mais seguro que vai projetar o nosso Estado nos próximos anos. Só assim vai ser possível garantir um sistema de previdência pública justo, igualitário, estável, garantidor dos direitos dos beneficiários e, sobretudo, compatível com a realidade econômica. Obrigado, doutor Fernando da Silva Comim. convidamos o doutor Marcelo Gomes Silva, que é presidente da Associação Catarinense do Ministério Público por até cinco minutos, ao tempo que, além do deputado Marcos Vieira e deputado Volney Weber, estão presentes aqui nessa sessão o deputado João Amin, deputado Coronel Mossellin, deputada Luciane Carminati, deputado Maurício Scudillac, deputado Júlio Garcia, deputado Sargento Lima, deputado José Milton Schaeffer, deputado Fabiano Dalluz, deputado Ivan Nats, deputada Marlene Fengler e deputado Nazareno Martins, aqui presentes, além de estar de forma remota, deputado Valdir Cobalchini, deputada Ada De Luca, deputado Moacir Sopelsa, deputado Sérgio Mota, deputado Márcio Machado, deputada Dirce Hardeschide, deputado Silvio Drevich. Agradecemos a participação de todos os colegas deputados e deputadas nessa importante audiência pública. Com a palavra, doutor Marcelo Gomes Silva. Obrigado. Obrigado. Gostaria de saudar a mesa de autoridades nos nomes dos deputados Milton Obos, Marques Vieira e Ivone Eiveber, presidente das comissões. Saudar as senhoras e senhores deputados, os membros do Ministério Público que nos assistem, todos os servidores públicos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da nossa manifestação, e também agradecer a forma muito cordial, muito rica em diálogo com o qual fomos recebidos em todos os gabinetes que percorremos ao longo desses últimos meses. Eu gostaria que, nessa tarde, nós tivéssemos debates maduros, responsáveis, que nos conduzissem, sim, a consensos. E, diante disso, eu permito a minha fala pontuar em quatro premissas, que é importante trazer esse debate. primeiro, a culpa do déficit previdenciário não é dos servidores. E isso é importante dizer, porque o histórico que o doutor Comir já fez aqui, durante 95 anos, o Estado não separou o valor necessário para as aposentadorias. Então, essa geração não é culpada, aliás, nenhuma geração foi culpada por esse déficit. E isso é importante dizer, porque nós ouvimos, ao longo desse processo, alguns debates no seguinte sentido, que, ao aportar recursos na Previdência, estão sendo retirados recursos de infraestrutura, educação, saúde e segurança. Isso não é verdade. Primeiro, porque o artigo 195 da Constituição determina, sim, que o poder público e a sociedade arque ao lado do empregado e do empregador com a Seguridade Social. Segundo, que isso nos traria um debate sobre sonegação fiscal. Teríamos que falar de 20 bilhões de reais que estão em dívida ativa pelo não pagamento do ICMS, teríamos que falar de outros 10 bilhões de reais sonegados, presumidamente, de ICMS, e mais 14 bilhões projetados de incentivos fiscais para o ano que vem. E nós não queremos falar que esses 44 bilhões que empresários não aportam nos cofres do Estado poderiam, sim, ser direcionados à saúde, segurança, educação e infraestrutura. Segundo ponto é que cada reforma é uma quebra de contrato, é uma mudança da regra no meio do jogo, isso tem que ser posto. Nós já vimos esse filme mais de uma vez e continuamos aqui debatendo. E poderemos ver esse filme novamente se o ônus das reformas couberem apenas aos servidores. Temos que pensar em outras fontes de custeio, e eu cito royalties, que está na lei previdenciária, na lei 412, temos que pensar em IR fonte, temos que pensar em construção de fundos imobiliários, senão a gente vai voltar aqui ao debate e já não tem mais de onde exprimir em relação ao servidor. Um terceiro ponto que eu trago à reflexão é que essa proposta não é necessariamente o espelho da reforma federal como se tem propagado. e eu cito dois exemplos, alíquotas extraordinárias de 1% a 4% para quem ingressou até 2003 não consta da reforma federal e é um instituto que quebra o princípio da isonomia, da simetria, da solidariedade, da vedação de confisco e certamente seria alvo de questionamento judicial. E outro ponto é a redução da faixa de isenção dos inativos e pensionistas que também não consta da reforma federal. além de outros pontos que a gente traz para a reflexão como por exemplo a questão das regras de transição que são abandonadas para quem ingressou até 2003 e até em 1998 e a drástica redução da pensão por morte que já foi aqui aportada. Mas senhoras e senhores eu gostaria de finalizar a minha participação com uma certeza. A certeza que o governo do estado pelas mãos do secretário Heron continuará agindo com sensibilidade e compreensão como tem feito dialogando em respeito aos servidores que fazem desse estado um estado de excelência com os melhores índices nacionais. Quem movimenta esse estado são os servidores públicos. E tenho também a plena convicção de que este parlamento que é a casa do diálogo a casa das relações republicanas saberá da razoabilidade ao texto conciliando uma previdência sustentável mas com o sagrado direito daqueles que todos os dias acordam com um único propósito servir e servir bem a sociedade catarinense. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Convidamos para fazer uso da palavra o doutor Gilmar Rodrigues que é o presidente do SIMP Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Boa tarde. Pessoal, começo aqui invertendo um pouco a lógica e a tradição um pouco dessa casa mas eu quero cumprimentar primeiro toda a sociedade catarinense os servidores os bravos servidores de leste a oeste de norte a sul de Santa Catarina que estes às vezes pejorativamente são colocados como não força produtiva mas somos nós servidores que estamos aqui todos os dias somos nós servidores a base para que a chamada força produtiva ou os empresários tenham suas produções somos nós que damos a base. Então quero cumprimentar todos e agora cumprimento então o deputado Milton Albus deputado Marco Vieira deputado Volney e a todos os demais presentes. Em relação a reforma da previdência eu acho que faz necessário primeiro falar um pouco sobre a minha instituição nosso servidor de ministério público embora o procurador-geral já muito bem colocou o ministério público do estado de Santa Catarina consta hoje com 213 inativos nós somos superavitários nós temos três trabalhadores ativos para um inativo nós estamos fazendo nossa regra de casa sempre fizemos mas embora a gente faça isso nós também somos acometidos pela reforma e nada mais justo porque nós vivemos numa sociedade onde essa reforma da previdência a previdência ela é coletiva e assim deve continuar sendo por isso que nós defendemos sim como também já colocado aqui isonomia independente de ser militar ou civil servidores da segurança ou forças da saúde da educação quem quer que seja nós aqui defendemos isonomia a todos as regras de transição no caso do ministério público nós os servidores que estamos acompanhando sabem que nós temos 70% de servidores que entraram pós 31 de dezembro 2003 então nós estaremos aposentando com 80% da média de contribuições um dos pontos levantados nessa reforma vai atingir todos nós esses 70% de servidores do OMP que são começar a contar em vez de 80% que nós temos hoje 100% de todas as contribuições com isso cada servidor vai perder em média em torno de 18% já do valor proposto isso nós concordamos nós entendemos ser um verdadeiro absurdo o que está acontecendo sem falar que nossos poucos inativos vão ser sobretaxados por até 4% então nós já colocamos aqui também da mesma forma foi colocado por quem nos antecedeu e para finalizar aqui já que o tempo é curto eu gostaria de também tentar desfazer o que muita gente tem colocado que o servidor público é marajá o servidor público recebe bem e tal nós servidores públicos como o Neto já colocou o presidente Sinjuski nós vamos trabalhar se entrar com 20 anos no serviço público pessoal isso é muito bom ficar claro a expectativa de vida das mulheres é 79,6 anos se uma mulher entrar no serviço público com 20 anos ela vai contribuir por 59,6 anos porque não para um minuto de contribuir só para a sua morte então quando nós falamos em 35 anos 35 anos é para ter o direito da aposentadoria mas como nós continuamos a contribuir uma mulher vai contribuir por aproximadamente 59,6 anos e para depois de aposentada ter uma sobrevida uma sobrevida recebendo de volta o benefício de 12,5 anos porque ela está indo para 62 anos conforme a reforma da previdência aliás 17,5 o homem que vai para 12,5 anos é um absurdo nós estamos fazendo isso nós estamos descontando muito o homem aliás 7,5 anos vai para 65 12,5 ele tem hoje então o homem contribui 52 anos e tem sobrevida após aposentadoria para poder ficar com sua família de 7,5 anos qualquer situação em qualquer previdência privada certamente gostaria de ter entrada de capital de recursos por 52 anos e depois devolver para esse cidadão somente 7,5 anos então nós temos que repensar muitas coisas em relação à reforma da previdência é isso um abraço obrigado senhor Gilmar Rodrigues nós convidamos agora doutor jone lucas da silva presidente do conselho de administração do regime próprio de previdência dos servidores do estado de santa catarina por até 10 minutos um cumprimento aqui os presidentes das três comissões os deputados deputado marcos vieira deputado milton albus deputado volnei morastoni o primeiro vice tribunal de justiça ex-deputado joan henrique blase nosso procurador geral fernando comim e também o representante do governo secretário da casa civil heron nós pertencemos ao conselho e cumprimento também a todos os servidores e a todos os membros dos poderes o nosso conselho de administração ele é formado paritariamente por eleitos indicados de todos os poderes então nesse sentido aqui nós reiteramos as manifestações feitas pelos poderes reiteramos também aqui as manifestações feitas pelas entidades representativas fortalecendo que sim estamos preocupados com o equilíbrio das contas do regime próprio com a sua sustentabilidade mas ao mesmo tempo que temos que ter a preocupação com esse equilíbrio não podemos esquecer das pessoas e as pessoas são os servidores e os membros dos poderes que ao ingressar no concurso público fizeram um contrato com o estado cumpriram sua parte por isso que nós vamos destacar aqui como bem lembrou todos que nos antecederam em especial o vice-presidente do tribunal de justiça o procurador geral começando pela regra de transição as reformas que já foram feitas impuseram aos servidores especial as duas grandes de 1998 e de 2003 alguns servidores já tiveram que trabalhar até sete anos a mais outros nove e daí nós vamos pegar uma média de seis anos e este mesmo servidor que teve que pagar mais seis anos se for aprovada a reforma no projeto original como está redigido teremos servidor que faltando um dia para sua aposentadoria alguns dias ou até um mês um servidor homem terá que trabalhar mais até cinco anos somado àqueles seis dará onze e deputada Carminati que é defensora aqui da bancada feminina e a deputada Marlene que bem representam as mulheres se for uma servidora mulher que já vem pagando da reforma de 2003 mais seis anos em razão de um dia em razão de um mês que falta para completar o seu tempo ela terá que trabalhar até sete anos a mais é desproporcional essa regra de transição ela é injusta isso também serve para os professores e os servidores da segurança há que haver uma proporcionalidade e por isso que a gente tem aqui uma esperança deputado Milton Alves nessa compreensão dos relatores dos deputados e até inclusive do governo como o governador falou que é necessário ajustes seria a regra de transição é uma regra muito pesada nesta soma tendo que trabalhar claro que algum vai trabalhar um ano dois três e até sete então isso é importante um ajuste nesta regra para ficar mais proporcional e por exemplo esta casa até aprovou na discussão da reforma anterior que todo que quem já preenchia 70% ia pela regra atual mas a gente a gente está disposto a fazer algo proporcional então a gente reitera a sugestão dos poderes e a nossa mesmo algo parecido assim a cada dia trabalhado além do tempo de contribuição necessária porque em regra é 35 para o homem e 30 para a mulher a cada dia reduz a idade aí o servidor trabalhará mais mas terá uma metade esses cinco podem ser reduzidos para dois e meio e das mulheres dos sete para três e meio então fizemos um apelo aqui para que seja uma regra mais justa a regra de transição como esses mesmos servidores eles terão que pagar a chamada alíquota extraordinária que além dos 14 que já paga desde 2015 todos os servidores ali que ingressaram em 2003 pagarão uma alíquota até 4 e ali está exemplo ele já paga 14 pagará mais um aqueles que ganham até 10 mil de um salário 10 mil e pagará até 4 então é uma inovação necessária também da supressão porque não pode pesar assim tanto em relação aos servidores esse é o lado do servidor que presta seu papel e nós também foi demonstrado ali no telão a redução da pensão a pensão por exemplo o servidor ele contribui a vida toda e merece da sua contribuição deixar alguma coisa para a sua família e aquela redução de 60% como foi dado o exemplo de um servidor que ganha 10 isso serve para todos os servidores inclusive para o aposentado com o seu falecimento o reduzir até 60% é muito a cota familiar por exemplo que hoje se vamos por se tem um filho ela é dividida o filho fica com 50% ganha 100% do que ganha até do INSS essa cota familiar cai para 10 então um filho custa 10% é muito pouco é necessário aumentar o valor dessa pensão e também a mesma coisa na questão da redução até até 2003 os aposentados e pensionistas também eles não contribuíam com a previdência passaram a contribuir dentro do teto do INSS que até 6.400 tem isenção mas acima já contribui e agora há essa redução então temos que pensar nesta realidade perante os aposentados e pensionistas então esse é o papel principal deste poder em receber uma proposta do executivo que a gente entende que talvez seja necessário realmente o equilíbrio das contas mas o papel fundamental é que os relatores inconscientes com os deputados e que os deputados apresentem emendas para aprimorar o projeto nós temos diversos outros aspectos que poderíamos aprofundar como a média porque há situações que são realmente atuariais como o presidente do Iprev colocou aqui a 20% poderiam ir mas não vão então esse mesmo servidor que ele não vai é uma conta matemática o estado já paga o seu salário e se ele não vai ou se ele vai e ainda não tem condições de repor apenas está retirando um direito do servidor e do membro está retirando o direito e quase não faz uma economia então as nossas propostas que estão sendo apresentadas são propostas apenas de ajustes não irá comprometer o principal da própria economia por isso a gente faz um apelo aqui tanto aos relatores e também ao governo e a gente também agradece que tanto o governo e os deputados têm nos recebido nos últimos dias nos ouvindo e a gente se coloca à disposição dos relatores bem como de todos os deputados para aprofundar ainda mais essa discussão porque às vezes há coisas que passam desapercebido como esse exemplo que eu tentei trazer aos deputados de casos concretos que foram colocados no Tedão e principalmente agora aqui explicitando para vocês em cada ponto tanto da regra de transição como também da pensão então nós queremos aqui agradecer ao espaço que foi cedido ao conselho a todos os poderes reiterando aqui que os deputados realmente possam encontrar com o governo ou os deputados apresentam um consenso minimizando essas questões pensando nas pessoas há que se ter uma reforma justa e uma reforma equilibrada é isso que nós pedimos e solicitando a todos os deputados obrigado obrigado doutor Jônen passamos a palavra ao doutor Antônio Luiz Batiste que é presidente do Sintesp Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina Boa tarde senhor presidente boa tarde senhor presidente do Tribunal de Justiça senhor desembargador Blasi ex-deputado e também o procurador geral do Estado saudar também a todos os servidores e servidoras que nos assistem nesse momento angustiados outros senhor presidente do Iprev muito angustiada está dona Salete Kits a dona Salete senhor presidente de breve o esposo faleceu em 4 de dezembro ela diz encaminhei e até agora nada de pensão o que está acontecendo comigo lá de Palmitos enquanto o senhor está se preparando para toda essa reforma tem uma pensionista lá em Palmitos cujo marido faleceu trabalhou quase 40 anos no Deinfra e não recebeu a pensão pediria encarecidamente vossa excelência que tomasse as providências de outro setor do benefício também senhor presidente do Iprev há uma norma na lei do Iprev que determina que todo servidor aposentado sem paridade toda pensionista aposentada sem paridade e são 6 mil pensionistas elas têm direito a perceber os reajustes concedidos pela Previdência Federal e eis que o governador Moisés assumiu negou o reajuste de janeiro de 2019 negou o reajuste de 2020 e negou o reajuste de 2021 pasmem estando o Estado abaixo do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal são pensionistas 6 mil pensionistas que estão perdendo 3, 4, 5, 6% talvez nós deixaremos pensionistas da mesma situação depois de passar tantas reformas e a CEDS senhor presidente da comissão senhor desembargador servidores que nos assistem desde 2000 além de responsabilidade fiscal impôs ao executivo não poder gastar mais do que 49% da receita corrente líquida não é da receita bruta dentro desse limite de gasto de pessoal estão todos os pagamentos de pensões e aposentados do executivo quem disse que o governador do Estado não está fazendo obra em função do déficit da previdência quem mente ou mente ou incompetente tanto é que sobrou o ano passado um superávit financeiro de 1 bilhão e 80 milhões de reais nenhum governador conseguiu essa façanha nenhum governador conseguiu mais Brasília e menos Estado mais Brasília menos Estado é o Estado investindo em 300 milhões em obra federal isso é mais Brasília menos Brasília é a falta de investimento das nossas SCs que dão acesso ao porto de Bituba e ao porto São Francisco do Sul com uma malha ferroviária privatizada há 30 anos sem ter mudado um trilho um modal um investimento é isso que a Fiesp devia estar aqui reivindicando a composição dos servidores estaduais 85% dos servidores em ativa estão na segurança pública na educação e na saúde são setores onde a mão de obra é o principal investimento construir e equipar um hospital não é barato mas fazer funcionar 24 horas por dia todos os 364 dias no ano é o desafio esses trabalhadores merecem ou não um salário e aposentadoria justa é isso que nos faz estar aqui hoje em 2018 os benefícios fiscais concedidos ao Estado de Santa Catarina chegaram aproximadamente a 5 perdi a minha chegaram a 5 bilhões de reais o governador dizia informava pela jornal NSC de fevereiro alguns dos chamados produtos superfluos já perderam a vantagem como o filé mignon salmão perderam a isenção fiscal azeite de oliva e vinho e a situação deve se repetir ao longo de 2019 pois bem os incentivos fiscais que o governador Moisés veio esta caça querendo reduzir ele foi de 6 bilhões e 69 mil qual o micro empresário qual o pequeno empresário qual é a região de Santa Catarina que tem esses benefícios 101 estão fechando as portas 2020 renúncia efetiva 7 bilhões 566 mil milhões 7 bilhões 566 bilhões 198 mil 849 vírgula 59 dados da fazenda projeções projeções vai aumentar isenções em 14% vai passar para aumentar em 14% para 2022 ah isso aqui ah isso aqui tem problema eleitoral senhor presidente senhor presidente tribunal de justiça vai passar para 14 bilhões de reais em véspera de eleição o governo que queria reduzir o déficit de 5 milhões vai passar para 14 bilhões quem controla como eu faço para informar para o pequeno comerciante o empresário como ele faz para para não pagar o ICMS em Santa Catarina senhores o estado hoje a renúncia fiscal é 20 autorizada por lei ser 25% da receita bruta sabe quem perde senhores sabem quem perde não é o servidor não é nem obras porque tinha um bilhão agora são as prefeituras são as prefeituras que perdem falei que os incentivos podem chegar a 25% isso significa que o estado deixa de investir bilhões em saúde bilhões em educação bilhões em segurança isso significa que os municípios deixam de receber milhões de reais por ano é fácil chegar lá numa prefeitura dar um posto de saúde dar uma policlínica vai lá manter para tu ver vai lá manter na prefeitura um posto de saúde uma unidade de escolar uma unidade qualquer que seja então são milhões que deixam de ser investidos na população na rua na coleta do lixo na praça na saúde pública dois municípios tem que ser revisto isso senhor presidente do emprego porque o estado ele não é uma conta separada e o senhor devia apresentar uma conta separada aqui para encerrar o senhor devia apresentar os dados setorialmente segmentados quem tem quem não tem paridade quem são as pensionistas com e sem paridade como são os poderes quem tem licença especial e qual é a sua configuração dessas aposentadorias e qual a perspectiva de terem eu não vou mais eu não vou viver até os 170 anos 130 anos como dizia o o o temer né então há uma perspectiva que nós vamos deixar de contribuir um certo momento por fim uma aposentadoria justa dos trabalhadores e trabalhadoras não virá das retabilidades financeiras também os servidores só para encerrar senhor presidente um minutinho acho que vai dar conta os servidores civis assim como os trabalhadores brasileiros não querem ser enganados como milhões de outros que na década de 60 e 70 contribuíram para fundo privado de aposentadoria das brigadas militar e foram roubados sem que ninguém nesse país buscou saber quem eram os seus donos os servidores civis do estado querem então somente que sua futura tenha aposentadoria e pensão tenha a mesma garantia que um policial militar os servidores civis aposentados e pensionistas querem então somente o mesmo direito que o coronel Moisés continua a ter merecidamente e nada mais queremos isonomia tratamento igualitário e que todos vivam em harmonia com a Fiesp pagando o que deve e não fazendo proselutismo porque ela não depende dessa aposentadoria é uma vergonha o que essa direção da Fiesp faz está fazendo barganha política com o governador Moisés obrigado senhores obrigado senhor obrigado senhor Antônio Batiste passamos a palavra ao senhor Jason Steins presidente do Sindic Saúde eu pulei desculpa pulei um aqui Luiz Carlos Vieira primeiro coordenador estadual do Sint desculpa a inversão de ordem aqui senhor presidente deputados deputadas nós agradecemos o espaço e da mesma forma que estivemos aqui senhor presidente quando esteve as outras reformas da previdência estamos aqui novamente quero saudar aqui a todos os trabalhadores trabalhadoras do serviço público estadual especial saudar aqui os trabalhadores da educação que na sua maioria são mulheres na sua maioria são mulheres e são as mais prejudicadas hoje a professora se aposenta com 50 anos e irá se aposentar com 57 anos senhoras e senhores ninguém aqui é privilegiado ninguém do serviço público é privilegiado na nossa categoria nós hoje representamos mais de 50 mil trabalhadores que estão ativa e inativa que são efetivos porque os demais que estão na ativa hoje na educação são temporários senhor presidente desembargador João Bras quanto tempo o senhor passou nesse parlamento discutindo a questão dos trabalhadores temporários e que o estado nunca tomou iniciativa de fazer concurso ou toma iniciativa e lota o mínimo é óbvio que o presidente do IPESC vai vir aqui e vai dizer olha nós temos feito um esforço mas isso não resolve o problema trazer os temporários para o regime para diminuir o déficit que apresenta aqui e que nós dissemos e dizemos e provamos que não é verdadeiro como já foi falado aqui nessa tributa primeiro nós precisamos dizer que o déficit alegado para o estado ele não é verdadeiro porque não são os servidores públicos que dão o déficit se é que é verdadeiro e que apresente aqui de maneira que nós possamos entender quem são os privilegiados e como que é a questão da paridade primeiro vamos acrescentar aqui previdência social ela tem que ser solidária o objetivo não é gerar superávit o objetivo o objetivo é distribuir renda senhores e senhoras deputados é distribuir renda esse é o objetivo da previdência o estado tem outros problemas muito maiores que precisa ser resolvido para resolver o problema da previdência muito maiores e aqui também já foi colocado mas eu quero fazer aqui a observação são as questões das desonerações por que que não vamos atrás ou vocês ou todos os servidores públicos que nos assistem senhores e senhoras deputadas por que que os empresários estão nessa audiência pública eu pergunto aqui Batista por que por que não vão discutir infraestrutura para melhorar a indústria por que que estão aqui discutindo previdência do servidor público estadual aqueles que ganham menos continuam pagando a conta desse estado então portanto essa é a razão que nunca nos explicaram das concessões nós sabemos que ele envolve só dessa questão das isenções e desonerações mais ou quase 20% para ser exato 19% do orçamento do estado e ela atinge uma pequena parcela da população catarinense esses sim são privilegiados e vão pegar lá quais são as empresas que são muitas delas não geram emprego e desenvolvimento utilizam esse dinheiro para fazer compra na China trazer o produto para cá e ainda concorrer com a indústria catarinense e os senhores e senhoras sabem muito bem disso do que eu estou falando então gerar desenvolvimento não é isso então vamos prestar atenção quando nós fazemos uma reforma da previdência que ataca o servidor ainda culpabilizando ele pelo déficit que não apresenta inclusive qual é o déficit o problema do estado não está na previdência está nos mecanismos como um todo dos tributos em favor do empresariado enquanto o estado libera essa pequena parcela para esses setores ele aumenta a alíquota nós tivemos aí de 11 para 14 em 2018 e agora traz mais 1% de alíquota extraordinária que na verdade não é alíquota é imposto a nossa categoria ganha em média 5 mil a 6 mil reais por mês inclusive os aposentados se nós fizermos uma conta como diz aqui e vários parlamentares utilizam uma conta de padeiro se nós multiplicarmos 15% vezes 5 dá em torno de 525 reais 550 reais hoje ele não contribui porque não atinge o 6 mil o teto 6 mil quatrocentos e 644 e 57 600 6 mil 433 e 57 não atinge vai pagar ou vai deixar 550 reais para o estado é isso essa é uma redução no salário e o que que representa isso para a vida desse servidor desse professor dessa professora então se retira a renda do trabalhador do aposentado e do pensionista lógico que todos nós sejamos aposentados ou que estão na ativa nós vamos ser impactados com alíquota com alíquota adicional e o aumento da idade mínima também é outra discussão que eu disse aqui primeiramente com relação às mulheres mas e o tempo de contribuição e os fatores de cálculo e não é 60% do seu salário que você está hoje que você terá o direito após 20 anos a proposta mais 2% a cada ano contribuído o professor e a professora com 25 anos de sala de aula sairá com 70% não é de 70% dos 5 mil reais ou 4 ou 3 que ele recebe hoje é da média do 100% então portanto para chegar a média do 100% deputada Marlene ele terá que trabalhar mais 15 anos onde uma professora que tenha direito de se aposentar com 57 vai trabalhar mais 15 anos para poder chegar a 100% da média eu quero que me explique isso deputada Luciane eu quero que me explique isso então portanto gente nós com mais de 50 mil trabalhadores inativos e nativa que contribuem para a previdência do estado nós não podemos deixar passar essa reforma aqui nessa casa senhores e senhoras deputados e deputadas exija do governo que traga as contas corretas aqui para vocês entenderem não aceite essa forma que vem colocada aqui porque as mãos de vocês estarão sujas de sangue do servidor não só sangue mas também do suor daqueles que contribuíram há muito tempo e ano que vem quero lembrá-los teremos eleições novamente e cada um de vocês que estão aqui nesse parlamento que votarem contra o servidor taxando ele taxando ele e tirando seu sangue e seu suor receberão o troco receberão o troco porque ao menos tem muitos que passam nesse parlamento nem questionam os números que o governo traz aceitam imediatamente aquilo que é colocado não quero dizer aqui que nós precisamos nós precisamos sim é de valorização e valorização se dá não só no salário mas também nas condições de trabalho e para encerrar quero contar com o apoio de todos e todas desse parlamento para que não sujem suas mãos e que tenham vergonha de pedir o voto para o servidor público no ano que vem obrigado senhor Luiz Carlos Vieira agora sim convidamos o senhor Jason Stanz presidente do Cine Saúde em tempo que cumprimento também e comunico a participação por videoconferência dos deputados Romildo Titon e da deputada Ana Campagnolo muito obrigado por suas participações Boa tarde gostaria de saudar a todos os servidores que estão lá na frente cumprindo o seu papel de questionar essa reforma em especial os servidores da saúde que estão hoje no dia a dia cumprindo um papel importantíssimo para a sociedade catarinense deixar claro de que o fórum de que o fórum de servidores públicos tentou inclusive um dia antes da reforma vir para essa casa um diálogo e dentro desse diálogo eu fiz uma pergunta para os representantes que estavam no momento do porquê que a saúde foi tão afetada e foi feita uma reforma que foi tão cruel com o servidor da saúde e infelizmente até agora não houve resposta inclusive porque se levantaram justificando que tinha uma outra reunião então eu queria nesse momento aqui pedir uma homenagem aos trabalhadores que perderam suas vidas nesse momento de pandemia cumprindo sua função e se arriscando dentro dos locais de trabalho o servidor público que independente da situação se colocou no enfrentamento a uma doença tão alastrosa e se colocou em risco e muitos trabalhadores inúmeros perderam suas vidas e dentro de uma lógica de cálculo que a Previdência apresentou não chegaram a cumprir a sua tão esperada aposentadoria esses trabalhadores da saúde eles estão nesse momento dentro dos hospitais sujeitos a agentes biológicos e químicos que fazem com que o trabalhador da saúde tenha uma peculiaridade dentro da lei que garante a ele a aposentadoria especial a proposta do governo colocou uma idade inalcançável para o trabalhador da saúde e isso tem que ser revisto aqui nessa casa porque já que o governo deixou de dialogar com os servidores e jogou essa responsabilidade para os deputados cabe aos deputados terem a responsabilidade de tratar essas questões de forma muito clara e justa a reforma da previdência apresentada pelo governo além de excluir a possibilidade do trabalhador da saúde dentro de uma perspectiva de contato a agentes biológicos criou inúmeros artigos que viabilizam inclusive a possibilidade desse trabalhador requerer isso judicialmente o que trata ali no artigo 39 principalmente que é específico as ações judiciais que os trabalhadores da saúde têm aí pleiteando uma aposentadoria então é muito preocupante quando a gente começou a ler o que era a reforma da previdência o impacto disso para o trabalhador da saúde e começou a tentar explicar isso para o trabalhador de que tudo aquilo toda a dedicação que o trabalhador da saúde colocava no dia a dia e aí nesse momento é importante a gente salientar que a diferença entre o servidor público e os representantes do empresariado catarinense são únicos exclusivamente de que os servidores públicos estão sob ataque da impossibilidade de sua aposentadoria mas estão lá nos locais de trabalho nesse momento atuando e servindo a sociedade catarinense isso tem que ser levado em conta tem que ser levado em conta que tudo que foi apresentado nessa proposta não tem muito sentido os números apresentados ali de uma perspectiva de vida que olha na saúde não existe nem a possibilidade de chegar perto daquilo que foi apresentado quando a gente tem e coloca diariamente notas de falecimento de servidores aposentados que não cumprem nem 10 anos depois da aposentadoria então essa é a realidade que não foi levada em conta no estudo da previdência né a excepcionalidade de cada de cada categoria e o quanto ela é impactada por essa proposta então isso tem que ser levado em conta isso não de fato não foi levantado e foi apresentado simplesmente o número geral e genérico né então a gente precisa ter muita clareza de que o servidor o que os servidores estão pleiteando é o que o próprio presidente do Iprev colocou aqui né o governo hoje tem a preocupação do número de aposentadoria ser gigantesco mas em contraponto apresenta uma proposta que apavora o servidor e ele busca a qualquer custo procurar o seu RH para saber da possibilidade da sua aposentadoria e se o governo apresentasse uma proposta séria que discutisse ao longo dos anos né a possibilidade de aposentadoria dos seus servidores sem causar pânico talvez esses servidores não teriam a tranquilidade de se manter no seu local de trabalho mesmo tendo o tempo necessário e com calma pleiteasse sua aposentadoria o trabalhador ele contribui durante anos cria uma expectativa e dentro de uma lógica é apresentada nessa proposta tudo isso vai por terra então assim só para a gente ter uma avaliação do que o trabalhador da saúde busca na sua aposentadoria e aí reverte ali aquilo que é pleiteado na aposentadoria especial é de que o salário do trabalhador da saúde ele é de R$ 1.134,90 fora a gratificação e outros benefícios e dentro da proposta de previdência todos esses benefícios e essa gratificação ela não entra no cálculo inclusive então o trabalhador ele pensa de que quando requerer sua aposentadoria e se conseguir ela esses valores vão ser reduzidos inclusive então essa proposta os deputados já estão cientes já leram a reforma a gente apresentou também propostas enquanto fórum o sindicato da saúde também vai entregar documentos aí nos gabinetes para fazer uma reflexão desse impacto aí inclusive para o servidor da saúde e dentro dessa realidade eu acho que cabe aos deputados terem uma sensibilização de que o projeto tem que ser tocado não da forma com que está sendo feita rápida né com pouco debate e com uma pressão gigantesca de setores na qual a gente nem entende qual o interesse deles em relação a reforma da previdência né e eles vão inclusive fazer fala hoje aqui defendendo uma reforma na qual para o servidor não faz sentido nenhum né claro que construir uma reforma de que de fato seja justa e cause um impacto futuro para aquilo que se deseja é uma coisa agora a gente sabe muito bem que essa proposta de reforma da previdência ela tem o objetivo de arrecadar dinheiro e não é para o trabalhador e não é para a aposentadoria do trabalhador então a gente coloca aqui toda a nossa indignação em relação ao projeto entende que o projeto vai ser colocado à frente e entende que os deputados tem que entender que essa proposta ela tem que ser minuciosamente vista no intuito de não agredir tanto quanto vem agredindo os servidores as bases de cálculos que são colocadas ali elas são muito ruins quando se trata do dia a dia e da realidade do trabalhador porque para um trabalhador ali que recebe uma base de cálculo inferior superior a um salário mínimo ali que tem um desconto que vai impactar quase no valor de uma cesta básica isso para ele no dia a dia vai ser uma diferença gigantesca a gente está falando de trabalhadores que tem salários baixíssimos que tem famílias inteiras para garantir a sua subsistência então assim nessa perspectiva a gente já tem conversas inclusive da expectativa da secretaria do estado da saúde de ter um concurso público e isso tem que ser levado em conta inclusive nos cálculos do Iprev na qual não foi feito de que essa expectativa de fazer um concurso público e de ter servidores concursados vai impactar inclusive futuramente obrigado muito obrigado ao Jason passamos a palavra ao doutor Luiz Magno Pinto Basto Júnior que é advogado da DEPOL e que também falará em nome do senhor Antônio Carlos Bittencourt da Silva que é presidente da EEPOL seja bem-vindo doutor Luiz Boa tarde deputado Bilton Obos integrantes dessa mesa deputado Weber deputadas e deputados presentes nessa casa senhores representantes de servidores públicos presidentes da associação de delegados de polícia civil e representantes da sociedade civil em geral inicialmente desejo um excelente e produtivo tarde de debate para os senhores como foi anunciado eu falo aqui em nome da associação dos delegados de polícia civil de Santa Catarina e não somente em nome de seus associados mas igualmente de todos os servidores dos órgãos civis da segurança pública e a minha manifestação nessa tarde eu fui incumbido em uma missão extremamente importante delegado Weber que é de tentar desconstruir dois mitos que tem sido criados em relação aos órgãos civis de segurança pública o primeiro de que os servidores da segurança pública eles estão pleiteando um benefício extinto da integralidade o que não é verdade e dois de que pleiteiam uma igualdade jurídica de tratamento dos militares o que também não é verdade o que se busca aqui excepcionalmente é deixar claro desconstruir esses dois mitos que de alguma maneira fizeram com que os órgãos de segurança pública na discussão do passado da reforma da previdência foram como se fossem os bodes expiatórios do grande rombo da previdência o que também não é verdade já reiteramos aqui várias falas que me antecederam quanto a opacidade dos dados que são apresentados cada um dos representantes acabará trazendo sobre seus elementos suas expectativas de cálculos que são feitos e o quanto tínhamos dificuldade na opacidade dessas informações também já foram tratados aspectos pontuais referentes a vários aspectos que dizem não ter a todas as categorias que estão aqui representadas que falarão ainda na tarde de hoje mas como eles disse a minha principal missão aqui é tentar explicitar dois aspectos que tem sido caracterizados como verdade mas que na verdade não impactam aquilo que é verdade aquilo que trata a questão da segurança pública o que é importante deixar claro deputado Maurício é de que se está estabelecendo a integralidade e paridade que se pleiteia pelos órgãos de segurança pública foi assegurada pela lei complementar 51 de 85 e essa lei complementar que confere um tratamento diferenciado aos órgãos de segurança pública de competência da união privativa fixou a integralidade e foi recepcionada pela Constituição Federal e essa recepção da Constituição Federal faz com que ela tenha um regime diferenciado por quem inscrito o parágrafo quarto dos demais servidores portanto o argumento de que houve a extinção de paridade e integralidade dos órgãos de segurança pública eu não posso afirmar que seja mentiroso mas pelo menos ela está escorada numa meia verdade e é importante que seja dito isto por quê? porque o Estado de Santa Catarina é o único Estado da Federação Brasileira o único Estado da Federação Brasileira que não reconhece qualquer tipo de integralidade baseado no servidor público na sua aposentadoria com especial fixado para lhe recopitar 51 e quando eu falo que é uma meia verdade essa afirmação eu trago aqui não somente os representantes de classe dessas categorias mas eu peço licença aos senhores para introduzir um pequeno trecho do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do dia 13 de outubro de 2020 na ação direta de inconstitucionalidade 5403 que discutia exatamente ministro deputado ministro Albus de que se era possível estender tratar os agentes penitenciários e peritos do Rio Grande do Sul a integralidade e paridade fixada a lei completar 51 e 85 abro aspas os requisitos e critérios diferenciados passíveis de serem tratados adotados pelo legislador alcançam o estabelecimento de regras específicas de cálculos e reajuste dos proventos no que se inclui a previsão de integralidade e paridade de proventos quem fala a senhores a ministra Alexandra de Moraes na ação direta de inconstitucionalidade 5403 do Rio Grande do Sul e que no dia 17 de outubro de 2020 reconheceu como constitucional a legislação daquele estado da federação que estendeu a integralidade e paridade aos servidores peritos oficiais e agentes de segurança de sócio-educativa e continua o ministro as carreiras funcionais integrantes do sistema único de segurança pública tem o risco e a periculosidade como aspecto inerente às suas atividades razão pela qual entendeu a Corte Suprema que aquela ação foi julgada improcedente e não fico somente no ministro de Trasso de Moraes o procurador de gerada da república doutor Augusto Aras em junho de 2020 no parecer apresentado em relação ao tema 1019 no Supremo Tribunal Federal que discute a paridade e a integralidade baseado no exemplo de São Paulo assim se manifestou recurso extraordinário lhes de queijo o tema 1019 direito do servidor público que exerça atividade de risco de obter independentemente da observância das regras de transição da emenda constitucional 41 de 2003 e 47 de 2005 a aposentadoria especial com provêncios calculados na base da integralidade e da paridade no primeiro tópico que propunha como tema de repercussão geral o procurador geral da república nos autos da repercussão geral que vai discutir a questão de maneira definitiva no Brasil inteiro o que propôs ele o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para aposentadoria especial prevista na lei comentar 51 de 85 tem direito ao qual cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da emenda constitucional 47 2005 por enquadrar-se na exceção prevista no 40 parágrafo segundo inciso 2 da construção já revogados portanto senhores não é verdade que os servidores civis da segurança pública se aplicam as mesmas regras dos servidores públicos não é verdade que eles pleiteiam a reinstituição de um benefício extinto não os servidores civis da segurança pública reconhecem que há necessidade de equalização desses questões que foram prestadas por problemas que não foram colocados por eles e também consentem em nenhum momento se objetaram ao consentir de redigir e redefinir critérios em relação a esses aspectos que incluem dentre outras questões 55 anos de idade mínima e tratamento diferenciado nesse quesito portanto em nenhum momento os órgãos civis postulam novos direitos e em nenhum momento eles se recusaram ao diálogo estar dispostos a contribuir de maneira adicional para que se mantenha essa questão e por fim excelência quando se fala se diz que o segundo mito que se quer concluir em xeque é que se discute aqui que os policiais civis os agentes de segurança pública peritos oficiais não postulam igualdade jurídica de tratamento com os militares e não fazem por uma razão muito óbvia a emenda constitucional 19 de 98 já tratou de maneira diferenciada os servidores públicos civis dos servidores públicos militares o que postulam os órgãos de segurança senhores é a equidade no tratamento e é essa equidade no tratamento que vem sendo assegurada desde 98 a todas as mesas de negociação do estado todas as vezes que se discutiu reajuste salarial condições de trabalho inclusive questões ligadas a estruturação da carreira o governo sempre chamou a mesa de negociação todos os órgãos inclusive os militares era obrigado a fazê-lo não porque o comprometimento desse governo desde 98 é conferir tratamento equânime em relação aos órgãos de segurança pública e porque assim o fazem deputada Luciane porque compreendem exatamente a dimensão de periculosidade que marca o serviço de segurança pública porque eu não posso pensar em garantir a segurança dos catarinenses baseado tão somente na polícia militar como o baluarte porque é todo um conjunto de órgãos sem os quais não é possível mantermos o grau de qualidade na atenção da segurança do país da crise da carina como é referência no nosso país portanto senhores e senhoras o que se prostula não é aqui pleitear a mesma alíquota de polícia militar porque se sabe que não se está diante de uma situação de igualdade jurídica mas o que os policiais da segurança pública os servidores da segurança pública esperam é que esta casa seja sensível à postura de igualdade equanimidade e tratamento que desde 98 se estabelece entre esses diferentes órgãos de segurança pública nada mais do que isso que se espera e como foi dito inicialmente em todos os momentos em que se estabeleceu o diálogo todos os representantes estavam à mesa de negociação do governo e dispostos a contribuir dispostos a estabelecer regras de transição que pudessem assegurar a viabilidade de uma previdência sustentável para todas mas o que a gente não pode deixar de trazer à tona aos senhores neste momento é que nenhuma das reformas previdenciárias que já foram implementadas no Brasil nenhuma deixou de conferir o reconhecimento da integralidade pelo menos a 2003 o que essa reforma não fez e o que é mais grave praticamente todos os estados da federação reproduziram o modelo federal que garante integralidade e paridade a todos os servidores da polícia civil e dos órgãos de segurança até 2019 obrigado a todos pela paciência bom trabalho a todos boa tarde muito obrigado doutor Luiz Magno Pinto passamos ao senhor Elmar Schmidt Osório que é o presidente da Simpol uma boa tarde aos integrantes e autoridades da mesa aos deputados e aos presentes estou aqui representando uma pequena parcela dos servidores públicos e não estou aqui pela minha condição de orador não o sou sou um servidor que labuta na segurança pública há mais de 40 anos e isso me credencia para falar um pouco de segurança pública nas últimas semanas participamos de diversas reuniões convocadas pelo executivo e se propagava na imprensa que lá estávamos discutindo um projeto de previdência não tenho essa percepção o que eu vi foi representante do governo e técnicos tentando nos convencer de o que estava para ser apresentado era justo e correto técnicos falam de dados falam de números não se falou de pessoas muito menos de segurança pública e não estou aqui dizendo que servidores de outras carreiras não são importantes estou aqui falando de segurança pública infelizmente o nosso comandante oriundo da atividade de segurança não nos respeitou quando apresentou o projeto sem sequer discutir com representantes da categoria infelizmente foi isso que aconteceu e não estou aqui deputado Júlio que eu considero muito solicitando um lenço para derrubar lágrimas estou aqui falando como quem vive há mais de 40 anos nas ruas não é uma atividade especial simplesmente não tem o servidor da segurança pública a condição de especial mas sim a atividade que ele representa que ele desenvolve proteger a sociedade é esse o nosso papel é esse o que tem que ser levado em consideração é isso que é especial a atividade nós somos seres humanos como qualquer outro só que para desempenhar esta atividade com qualidade nós precisamos sim do vigor físico quando entro no gabinete do deputado Gessé me lembro que há quatro décadas atrás eu poderia olhar para ele de igual para igual porque a minha compreensão física era avantajada e essa condição é que me permitiu um dia lá na frente olhando um ser humano que não se preocupa com seu semelhante resistir e ganhar o embate e isso ocorre todos os dias vou lhes trazer números 7 milhões de habitantes nesse estado 3.700 policiais civis somente população carcerária do Brasil perto de 750 mil 24 mil deles em Santa Catarina e nenhum deles foi lá porque quis foram porque a polícia civil fez o que tinha que ser feito fez o seu trabalho e não podemos imaginar que policial civil está jogando um baralho até os 90 anos numa mesa nós precisamos de vigor físico o que está se propondo nesse estado é condenar primeiro o ser humano a ir às ruas com 60 anos de idade e combater o crime segundo o pior de todos tenho certeza teremos uma sociedade catarinense refém do crime não tenho dúvidas disso e terceiro não tenho dúvidas que os nossos representantes que vão votar o projeto têm consciência os senhores vão ser condenados por suas consciências quando observarem o crime do jeito que está se avizinhando à frente isso vai acontecer lhes garanto muito obrigado muito obrigado seu seu mar convidamos para fazer uso da palavra a senhora Miriam de Souza Lago que é presidente da AGPOL Boa tarde senhores deputados boa tarde a todos aqui presentes me chamo Miriam Lago sou presidente da AGPOL e nós estamos aqui hoje para debater sobre a reforma da previdência e diante disso eu gostaria de falar sobre o suposto rombo do nosso sistema previdenciário os últimos governos colocaram as mãos nas nossas aposentadorias agora querem aprovar uma reforma extremamente prejudicial para as forças de segurança civis e para tentar justificar esse grande retrocesso divulgam uma série de mentiras dizem que a previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir o futuro das próximas gerações os senhores já ouviram isso não é o governo esconde que grande parte deste rombo é causado por benefícios concedidos às empresas bilhões de contribuições previdenciárias deixam de ser pagas por causa das políticas de incentivos fiscais a segunda mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da previdência social na verdade previdência assistência social e saúde fazem parte da seguridade social esse sistema conta com diversas fontes de financiamentos previstas no artigo 195 da Constituição Federal além da contribuição de trabalhadores e empresários o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais os impostos o suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamentos como atual governo do estado já divulgou recentemente que no nosso estado as contas estão positivas o problema é que os governos descumprem a Constituição Federal desde os anos 90 receitas que deveriam ser destinadas à seguridade social são desviadas para o pagamento da dívida pública querem retirar direitos de milhares de policiais para continuar alimentando uma dívida questionável que enriquece apenas alguns empresários banqueiros e investidores se os senhores entrarem no portal da transparência e consultarem quem está em dívida com o estado verão que somente três empresas privadas das mais de 300 endividadas estão devendo mais de um bilhão aos cofres públicos e todas as empresas têm benefícios fiscais e dão calote no estado mas ninguém fala disso o governo não fala disso e querem cobrar a conta dos servidores dos policiais que além de contribuírem religiosamente com a previdência ainda correm riscos diários de morte que além de colocar suas vidas em risco colocam também a de seus familiares policiais que viram as madrugadas trabalhando com um público que a maioria dos senhores não teria estômago para trabalhar e o governo ainda quer escravizar esses servidores fazendo com que eles trabalhem até os 65 anos para terem garantido o direito de sair com a totalidade dos seus proventos à época da aposentadoria e garantem isso também somente aos que entraram na profissão até o ano de 2003 os que entraram depois dessa data são colocados à margem de direitos sem sequer receber a totalidade dos seus proventos os quais foram pagos com contribuições previdenciárias por mais de 30 anos os senhores já pensaram nas consequências de dividir os servidores da mesma instituição em blocos eu lhes digo será um desastre o prejuízo que o governo tanto fala existirá sim num futuro próximo mas de outra maneira o prejuízo será a falência da segurança pública do nosso estado que hoje é referência nacional os senhores servidores do povo assim como nós policiais tem obrigação de construir uma reforma justa contamos com o bom senso de todos obrigada muito obrigado a senhora Miriam comunico também a participação por videoconferência do deputado Nilson Berlanda e acabou de chegar aqui o deputado Laércio Schuster seja bem vindo também passamos agora a palavra ao senhor Paulo Henrique dos Santos que é presidente do Simposque Sindicato dos Peritos Oficiais de Santa Catarina senhoras e senhores muito boa tarde a todos inicialmente gostaria de cumprimentar as autoridades dos poderes do estado aos senhores deputados e desde já agradecer por abrir o parlamento para discutir tão importante tema cumprimentar os colegas servidores públicos e a todos os demais que nos assistem eu represento aqui os peritos oficiais do Instituto Geral de Perícias órgão que tem sete servidores ativos para um inativo eu gostaria de utilizar o meu espaço aqui para pontuar algumas situações que demonstram o quão dura essa reforma da previdência para os servidores públicos o déficit previdenciário ele existe e deve ser combatido por isso nós nunca nos posicionamos contrários à reforma da previdência nunca nos posicionamos contrários mas ela deve ser construída sob bases sólidas e justas e não de forma aleatória em verdade o governo do estado ele nunca fez o dever de casa a verdade é essa onde está o fundo que deveria ser constituído com 14% da contribuição mensal do servidor mais a parte do governo que teria que construir esse fundo para fomentar a aposentadoria dos servidores no futuro isso nunca foi feito cadê esse fundo onde está esse dinheiro outros estados constituíram esse fundo Paraná tem lá um bilhão no fundo e Santa Catarina se esse fundo não existe não é cobrando da atual geração de servidores públicos que nós vamos resolver o problema esses servidores que aí estão não tem essa conta sozinho querem contribuir mas não da forma como está posto senhores os servidores mais novos que entraram após 2016 eles contribuem com o teto do INSS e vão ter aposentadoria proporcional a isso aqueles que entraram antes de 2016 contribuíram sempre com o total da sua remuneração e agora está sendo proposto uma aposentadoria com 100% da média salarial desde julho de 94 hoje é 80% isso piora vai para 100% dessa média ou seja isso aí fazendo uma conta rápida achata o salário do servidor do salário que ele teria na ativa para aposentadoria em 40, 50 até 60% senhores acham isso justo? não nos parece justo? senhores vivemos num momento de pandemia ainda sob os efeitos da pandemia e nesse período os servidores da segurança pública estiveram nas ruas trabalhando servindo a justiça passando a segurança ao cidadão e eu falo isso para dizer aos senhores que a nossa atividade de segurança pública ela é diferente ela não é melhor nem mais importante que nenhuma atividade mas ela é diferente a nossa atividade o risco é inerente a ela eu como perito criminal quantas vezes à noite tive que entrar em lugares violentos para atender lá uma morte após um confronto entre policiais e traficantes por exemplo quando a gente corre risco para chegar a gente corre risco durante a perícia a gente corre risco para sair desse ambiente isso não é uma vez ou outra duas vezes três vezes isso é inerente a nossa profissão isso é quase que diário quantas vezes nós tivemos que subir um morro para atender uma perícia lá um corpo em estado de putrefação aquele odor horrível um ambiente insalubre depois de descer com esse corpo por 200, 300 metros isso requer vigor físico vigor físico requer joelho requer coluna entendeu é uma atividade que exige do físico também é uma atividade diferente um pouco diferente das demais como eu disse não é mais importante mas é diferente então o que nós solicitamos não é nenhuma benesse o que nós solicitamos é uma igualdade de tratamento com o que é dado pela união a polícia federal a polícia do distrito federal o que foi dado para os governos dos estados pelos governos dos estados as polícias do Rio Grande do Sul do Paraná de Goiás é isso que nós queremos um tratamento mais justo com uma idade de aposentadoria mais correta para o tipo de atividade porque é muito fácil subir um morro e descer um morro com 30 com 40 com 50 anos com 65 senhores convenhamos é mais difícil então para finalizar só queria dizer mais 30 segundos para finalizar só queria dizer que a segurança pública de Santa Catarina é tida como a melhor do país isso é propalado aos quatro ventos não é justo que os servidores que fazem essa segurança pública melhor do país tenha uma das reformas mais duras do país então contamos com secretário Heron com a sensibilidade do governo para rever alguns posicionamentos e com a sensibilidade do parlamento para que a gente tenha uma reforma mais justa para os servidores públicos muito obrigado muito obrigado doutor Paulo Henrique dos Santos passamos agora doutor Ferdinando Gregório presidente da associação dos policiais penais e agentes de segurança sócio-educativas do estado de Santa Catarina boa tarde a todos quero cumprimentar ao presidente dessa sessão deputado Milton Obos que vem conduzindo brilhantemente os seus trabalhos nessa casa ao secretário Heron que nos abriu um caminho e uma conversação acerca das discussões da reforma da previdência apesar de não termos chegado num consenso ainda nesse momento há tempo para isso há tempo para isso nós temos até o dia 22 que é o prazo estipulado para a apresentação de alguma emenda que venha atender a segurança pública civil como um todo eu faço aqui um apelo a essa casa na figura do deputado Júlio Garcia alguém que já está muitos anos nessa caminhada de legislativo e quero dizer a vocês que justiça é dar a cada um o que é seu sem prejudicar a outra e que o homem é o lobo do homem e virar as costas para a segurança pública civil é trazer a sociedade a punição que será dada a partir da decisão tomada aqui por essa casa que esses 40 deputados tenham a sensibilidade adequada e que levem a segurança pública e considerem a segurança pública e traga ela uma previdência justa e correlata as suas condições de trabalho que essa casa será responsável hoje por uma economia sim dentro da reforma da previdência por uma conta que não é do sistema prisional não é do sistema sócio-educativo não é da segurança pública civil mas uma conta que nós pagaremos nós pagaremos duramente para que amanhã os senhores os seus filhos os seus netos serão punidos com a insegurança que é levar o policial o operador de segurança pública a velhice e não poder combater a criminalidade e trazer à tona ao nosso estado levar a insegurança ao catarinense trazer à tona a todos de volta infelizmente a queima de ônibus a insegurança a rebeliões e isso a gente não quer nós operadores de segurança pública civil nós somos compromissados com a segurança pública e com catarinense nós somos catarinenses de coração nós somos catarinenses de origem e nós queremos o melhor para o nosso estado e quando nós viemos aqui e subimos nessa tribuna buscando uma reforma da previdência justa e correlata com a atividade do policial penal do agente de segurança sócio-educativo do policial civil e do técnico do IGP nós não estamos nos exinimindo da reforma da previdência a segurança pública civil ela traz um saldo positivo de 3.9 bilhões para os próximos 20 anos não somos nós os responsáveis pelo esse déficit previdenciário infelizmente a ingerência de outros governadores que retiraram dinheiro de dentro do fundo previdenciário e aplicaram em locais onde não deveria hoje nós estamos pagando por isso então eu faço aqui um apelo a essa casa sei da sensibilidade do executivo apesar de não conseguirmos chegar num consenso eu ainda tenho esperança e o canal de comunicação da associação dos policiais penais e agentes de segurança sócio-educativos está aberto até terça-feira às 13 horas às 14 horas faremos uma assembleia na frente dessa casa e ainda peço com todo o apelo do mundo não olhe apenas ao presidente do IPREV aqui ao meu lado não olhe apenas a números nós temos um saldo positivo de mais de 125 milhões por ano não somos nós os responsáveis por essa conta não nos olhe não nos olhe por números e sim pelo coração pela sensibilidade dos senhores vocês estão tomando uma decisão nesse dia que vai levar o cronograma até o dia 4 de agosto a decisão de vocês vai refletir na vida dos seus filhos na vida dos seus netos e lá na frente vocês vão olhar para trás e vão dizer economizamos sim por nosso estado mas trouxemos a insegurança para nossos filhos e nossos netos então tenho consciência deputado Ivan Ates que sempre lutou por nós deputado Fabiano responsável pela luta da polícia penal deputado Maurício Cudilac responsável por fazer toda essa intermediação junto ao executivo e mais Zé Milton líder do governo faço esse apelo obrigado por ter recebido nossa equipe lá no sul Coronel Mocellin Nazareno enfim todos que aqui estão presentes Marlene peço o apoio de vocês muito obrigado Ferdinando passamos agora ao senhor Mário Luiz Pereira presidente do sindicato dos analistas da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina o Sindifaz Obrigado boa tarde a todos saúdo o senhor Milton Mildo Albus presidente da Comissão de Constituição e Justiça o deputado Marcos Vieira presidente da Comissão de Finanças e Tributação deputado Valnei presidente da Comissão de Trabalho Administração e Serviço Público demais componentes da mesa senhores deputados senhoras deputadas senhores representantes dos sindicatos e associações das categorias dos servidores públicos demais convidados amigos que nos acompanham na TV AL boa tarde a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose pelo fato da dose errada poder acarretar uma intoxicação medicamentosa guardadas as devidas proporções tal constatação aplica-se a presente proposta de reforma sobre a qual nos debruçamos a discutir nessa audiência pública que em seu bojo traz perda real e financeira real traz perdas real e imediata ao conjunto dos servidores ativos e nativos pensionistas sendo de modo mais contundente quando propõem a redução da faixa de isenção para um salário mínimo nacional atualmente seis mil e alguma coisa trezentos reais a redução da pensão por morte para cinquenta por cento do vencimento do titular o endurecimento das regras de transição que exigem tempo maior de trabalho para se aposentar proposições de alíquotas adicionais para assegurar integralidade e paridade já consagradas atualmente aos servidores públicos pelas regras atuais inegável que precisamos buscar o equilíbrio financeiro do sistema de previdência sob o risco de exaurimento de seus recursos e a consequente falência do mesmo caminho esse que não é do interesse de qualquer de quaisquer dessas partes servidores seja servidores seja o governo a sociedade entretanto entretanto nós servidores públicos entendemos que após mais de 35 anos de contribuição estamos pagando a mesma fatura mais uma vez descobrimos assim que após diversos ajustes feitos da previdência estadual somos mais uma vez penalizados com o ônus recaindo sobre nossos ombros diante dessa perspectiva contamos com os préstimos e compreensão dos senhores presidentes das comissões que analisam a presente reforma proposta de reforma no sentido de acatar nossas justas reivindicações reivindicações estas apresentadas ao longo desta audiência e também no decorrer desse período em que se discute a previdência no sentido de mitigar assim as perdas advindas dessa reforma que é a princípio contrário é ruim para todos os servidores do qual a gente trabalha e defende muito obrigado muito obrigado doutor Mário Luiz Pereira passamos agora o senhor Alexandre Mello que é o presidente do Sindalesc Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa Boa tarde senhoras e senhores parlamentares e demais pessoas que nos acompanham presencialmente e virtualmente este local que se constrói as leis e debates com e para a sociedade catarinense abriu este pequeno espaço para juntos produzirmos justiça aos trabalhadores do serviço público estadual mas infelizmente e por falar em produzir é importante salientar que o nosso setor econômico é o terciário é ele que produz leis justiça saúde educação arte cultura segurança fiscalização políticas públicas ciência bem como fazem parte desse setor econômico o comércio de maneira geral serviços e bares e outros é importante lembrar que o setor econômico é composto pelo setor primário secundário e terciário e nenhum é melhor nem pior do que o outro apenas diferente mas infelizmente um governo que se esforça em dividir a sociedade entre público e privado entre civis e militares antes e depois de 2004 entre ativos e inativos parece querer negar a história de Santa Catarina que foi pautada pela conjunção de forças no âmbito privado e público basta lembrar os grandes programas de estímulo às empresas nas décadas de 70 e 80 que foram construídos pelos servidores públicos e iniciativa privada todo o estado ganhou os contratos foram honrados por ambas as partes público e privado esta audiência é justamente sobre a quebra de contrato de maneira abrupta pelo governo este projeto é pautado por números os números podem esclarecer ou ofuscar a realidade então este é um debate de números mas não somente números financeiros mas de vidas poderíamos falar muito sobre números números que explicam ou confundem a nossa sociedade os números destes projetos vão atingir 130 mil famílias diretamente e vão atingir também toda a sociedade catarinense os números em reais dizem que serão economizados e vão ser para pagar dívida pública renúncia fiscal para poucos empresários que pode ser constatado na LDO de 2020 e 2021 o número que foi muito falado na mídia catarinense foi de 5 bilhões de déficit do nosso regime de previdência quando um parlamentar solicitou através de um pedido de informação e breve eles responderam que é de 3,2 bilhões para servidores públicos civis mas qual o número está na cabeça dos catarinenses uma reforma que não respeita o estatuto do idoso a lei 10.741 em especial no artigo primeiro e quarto e a curiosidade que vão receber aqueles que já estão aposentados pode levar trabalhadoras e trabalhadores a sucubirem financeiramente e quem vai lucrar com isto os bancos e quem vai perder além dos aposentados a sociedade é uma covardia com aqueles que trabalharam e agora estão sendo punidos em plena pandemia pandemia que tem números assustadores mas não somente números e sim vidas de seres humanos que foram ceifados deixando muitas famílias órfãs outra punição absurda são os trabalhadores públicos que começaram a trabalhar mais cedo vão ser castigados olha só porque apesar de terem tempo de contribuição não tem a idade e vão ter que pagar muito mais tempo por isso aqui são apenas alguns pontos que são retratados em números mas podemos falar das atuais e futuras pensionistas bem como da aposentadoria por invalidez que vão além da dor da perda doente ou da saúde mas também vão ficar sem a capacidade de sustentar suas famílias com dignidade e para finalizar com números a decisão vai ser realizada por um parlamento plural com diversas origens profissionais questões ideológicas e partidárias são 40 parlamentares que vão votar o voto de cada um é extremamente importante mas na pior das hipóteses 17 votos podem ser suficientes para derrotar a PEC 20 votos para derrotar o PLC 2010 mas na pior das hipóteses vamos fazer justiça através das emendas que permitirão uma transição mais suave e justa e humana os votos desses os votos desses projetos estão nas vossas mãos senhoras e senhores parlamentares cada um parlamentar é livre para escolher qual caminho vocês vão deixar para os trabalhadores ativos aposentados e pensionistas bem como para o mercado interno catarinense 30 segundos para concluir muito obrigado acreditamos que este parlamento no final vai promover a justiça para todos e não vai simplesmente carimbar o que o governo enviou muito obrigado muito obrigado Alexandre passamos a palavra ao senhor Fábio Daufenbach Pereira que é presidente do sindicato dos auditores fiscais de controle externo do tribunal de contas do estado de Santa Catarina sindicontas prezados senhores presidentes das comissões deputado Milton Robos deputado Marcos Vieira deputado Volney Weber prezados senhores e senhoras deputados e deputadas e aqui eu faço uma menção especial ao deputado Fabiano da Luz com quem mantemos uma boa relação no seu gabinete e ao deputado Júlio Garcia com quem convivi no tempo em que ele era conselheiro e presidente do tribunal de contas Faço menção também aos membros dos poderes membros representantes dos poderes saúdo os meus companheiros de serviço público de todas as categorias e também saúdo os demais presentes aqui senhores pretendo ser breve pretendo ser breve o objetivo vou demonstrar com números ou alguns alguns dados que essa reforma é falaciosa e não vai surtir efeito a primeira coisa a primeira premissa que nós temos que ser levada em conta é que a previdência é um assunto multifatorial e o governo em sua proposta não abarca não põe na discussão todos os fatores que estão que deveriam estar presentes nesse sentido passa-se sim a uma exação do servidor público passa-se a última rátio última rátio por quê? porque a reforma ela não ela não obedece ao que está prescrito na portaria 464 portaria do Ministério da Previdência Social que procura regulamentar os regimes de pensão os regimes de previdência próprios dos servidores que diz que antes de se reduzir benefícios antes de se passar por uma exação deve-se sim fazer aportes ao sistema e não foi feito isso ou não está sendo cogitado isso e aqui eu vou sentar minha fala em cima do estudo referencial o estudo referencial que foi apresentado ele padece de sérios problemas primeiro ele centra a questão toda no déficit atuarial o déficit atuarial é uma situação que depende da alia que depende do risco pode ou não vir a acontecer então pra gente ter uma mensuração ideal de que a previdência precisa não é o melhor dado o melhor dado sim seria o déficit financeiro e aqui eu trago alguns números suficiência financeira dos servidores civis 3 milhões e meio déficit financeiro dos servidores militares 1 milhão e 300 onde estão onde estão os militares nesse projeto isso eu pergunto são os servidores públicos são também são também são os seus proventos vêm do mesmo tesouro que é pago o meu salário que é pago o salário de vossas excelências e eles não estão é muito estranho isso muito estranho essa situação então ela não abarca essa situação nesse sentido o que pode vir acontecer em 2022 que é me parece ser a intenção do governo fazer caixa em 2023 esse caixa vai ser liquidado acabou por quê? porque há previsão em 2022 dois de duas reajustes para o setor de segurança de forma que militares têm integralidade e paridade então todo esse essa tentativa de economia irá por água abaixo noto também noto também a questão da renúncia fiscal que deve ser trazida a baila deve ser trazida tivemos um montante efetivado de renúncia fiscal de 7 bilhões e meio no ano passado superando despesas como educação e saúde de fato que de fato que há projeção ainda para 2022 de uma renúncia fiscal de 14 bi é uma quantia vultosa então para senhores terem uma ideia se se mantido se mantido em 5 bi essa renúncia fiscal possivelmente o estado 30 segundos para concluir conseguirá fazer aportes ao regime próprio de previdência para minorar o déficit financeiro e assim poder equacionar os seus problemas fazendo um aporte para saudar um ano 13 parcelas do déficit tanto de militar como do civil essa situação muda muito todo o atuário muda muito agradeço a oportunidade agradeço vossas excelências agradeço os meus colegas muito obrigado muito obrigado doutor fábio dalfenbach pereira passamos agora o senhor rafael rosa haggemeyer presidente da aprudesc sindicato dos professores da udesc boa tarde então deputado milton boa tarde deputado valney boa tarde deputado marcos gostaria também de agradecer aqui a presença do deputado fabiano da luz deputado aluciane carminati em primeiro lugar eu quero dizer que estou aqui representando a udesc infelizmente a heloise gesser que é a técnica coordenadora do sindicato dos técnicos da udesc não teve a sua inscrição deferida para estar aqui hoje mas ela está lá fora acompanhando pelo telão que a frente sindical do serviço público de santa catarina disponibilizou e assim depois de tudo que já foi dito e que acho que foi muito relevante do ponto de vista legal do ponto de vista técnico do ponto de vista dos dados eu gostaria de trazer aqui um pouco daquilo que nós na nossa atividade sindical dentro da udesc conseguimos levantar vocês sabem que a udesc ela é um dos poderes que tem um duodécimo constitucional e no ano passado quando nós estivemos aliás em 2019 na audiência pública da udesc nós trouxemos esses dados aqui mostrando que esse percentual ele não cresce de acordo com a economia do estado aliás ele não cresce nem de acordo com a arrecadação do estado sendo que esse foi o princípio pelo qual ele foi criado e por que que ele não cresce eu me lembro que eu estive aqui conversando com o deputado Ricardo Alba e eu disse para ele olha o nosso percentual ele não cresce de acordo ele automaticamente o assessor de economia dele me respondeu isso é por causa da dívida pública então vejam que a gente tem dois discursos aqui e que se encadeiam muitas vezes até ontem um professor me enviou um vídeo feito pela associação catarinense de emissoras de rádio e televisão eu creio que todos os senhores aqui devem ter visto esse vídeo aonde falava desse rombo de 5 bilhões da previdência e afirmava inclusive o que me deixou muito assustado afirmava que esse dinheiro poderia ser utilizado para investimentos e aí eu conversei com o Juliano Goulart o assessor aqui de economia da bancada e ele ficou indignado com essa propaganda que está circulando por aí primeiro lugar por quê? porque 5 bilhões não representa nada perto dos 12 bilhões de renúncia fiscal que chega a ser um terço do que o estado de Santa Catarina deveria arrecadar arrecada em média uns 20 bilhões por ano e mais 12 bilhões que são perdidos ou mais ainda se for contar com todo o processo de sonegação fiscal bom diante disso então o estado arrecada pouco perto daquilo que ele poderia arrecadar e gasta demais gasta demais mesmo é sério gasta demais com o que o estado de Santa Catarina gasta ora com aquilo que em geral todos os governos dos regimes de transparência e boa governança que foram vendidos para o mundo inteiro afinal de contas veja você pode acompanhar as contas públicas do estado agora todos tem acesso a essas contas e qual que é a rubrica que é o maior comprometimento do estado a dívida pública e essa dívida pública esse dinheiro vai para onde afinal de contas não é exagero dizer que pode ir para os mesmos que deixam de pagar impostos que são beneficiados com políticas de isenção esses grandes grupos empresariais que muitas vezes não são nem catarinenses é aquilo que o Juliano falou de repente você está defendendo é criação de emprego emprego e renda na China e não aqui em Santa Catarina ou seja esse sistema viciado um teto de limite de responsabilidade fiscal para o comprometimento com a dívida pública era o que o estado deveria ter agora o que foi apresentado aqui não tem concurso aí você não tem uma base que sustente a pirâmide desse sistema porque você não tem novos contribuintes os que vão se aposentando vão se aposentando não tem os cargos repostos e por essa razão essa reforma do jeito que ela foi apresentada ela não vai resolver problema nenhum gente já teve em 2015 o aumento do nosso fator previdenciário bateu no limite de responsabilidade da UDESC a folha de pagamento superou 75% por uma decisão tomada nessa casa com a qual a gente não tinha nenhuma responsabilidade e no entanto 5 anos depois 10 anos depois mais uma reforma ora se é para fazer uma reforma vamos fazer uma reforma bem feita que seja definitiva essa é a nossa preocupação muito obrigado obrigado senhor Rafael passamos agora ao senhor Daniel Cardoso que é vice-presidente da APROESC Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina Boa tarde senhores presidentes deputado Milton Robos deputado Bonoi Weber deputado Marcos Vieira secretário Eron presidente Marcel senhoras e senhoras como meu tempo é limitado eu não pretendo abordar superficialmente argumentos técnicos sobre a reforma então eu peço aos senhores deputados que leiam com atenção o estudo elaborado pela Associação dos Procuradores do Estado encaminhado às suas assessorias no qual fica demonstrada a nossa preocupação com a viabilidade jurídica da proposta principalmente no que diz respeito às regras de transição quero aderir desde já as manifestações dos oradores que me antecederam que representam o anseio dos servidores públicos estaduais de encontrar uma solução definitiva para o regime próprio de previdência desde que respeitado seus direitos e porque a ênfase em definitiva senhoras e senhoras porque há mais de 20 anos nós já nos encontramos parados nessa mesma quadra da história de lá para cá nós migramos de um regime em que o servidor se aposentava sem grandes exigências para o regime atualmente vigente com critérios específicos de concessão de benefício sobretudo tempo de contribuição e de idade mínima mesmo aqueles servidores que já tinham ingressado no serviço público antes das reformas tiveram de se submeter ao novo regime mediante cumprimento da chamada regra de transição vejam bem uma regra própria com impacto econômico já assimilado nas reformas anteriores eis que destinado a um grupo limitado de servidores e com vigência temporária sujeita a evento certo até que o último servidor naquela condição se exonere se aposente ou deixe uma pensão de lá para cá 18 anos se passaram e diversos daqueles servidores já se aposentaram com base nessa regra dos que ainda não se aposentaram qualquer servidor daquele grupo já cumpriu pelo menos mais da metade da sua parte no acordo foi com base nessas regras e nesse sina a cada servidor que passava e a cada servidor que se aposentava o estado dava novos sinais de que pretendia respeitar a sua parte no acordo foi com base nessas regras e nesses sinais que escolhas foram feitas inclusive a de permanecer no serviço público decisões foram tomadas vidas foram planejadas e em respeito a justa expectativa gerada aos seus servidores que não pode o estado agora mudar novamente as regras do jogo admitir que uma nova regra de transição atinge os servidores que já estão cumprindo a regra anterior equivale a dizer que qualquer regra hoje criada também poderá ser descumprida e que nós seguiremos sempre sujeitos a mais uma reforma e mais uma reforma a confiança depositada pelos servidores públicos merece respeito não se pode normalizar a deslealdade estatal sob o pretexto de equalizar uma dívida criada por quem se aposentou com um salário sobre o qual nunca contribuiu se agravam as regras daqueles servidores que estão há mais tempo contribuindo esticando cada vez mais a corda e prejudicando justamente os servidores que engraçaram mais jovens do serviço público a previdência do servidor não pode ser um carro sem freio que ele empurra a ladeira acima e que volta a descer quando ele vence a metade do morro aos oradores que me seguirão que repetem na imprensa o argumento de que a sociedade já está cansada de privilégios e que não pode mais pagar sozinha pelo rombo da previdência quero dizer respeitosamente quem está cansado é o servidor público cansado de contribuir por até 35 anos com 14% do seu salário diretamente para o regime de previdência de pagar até 27,5% como imposto de renda e ter que ouvir que sua aposentadoria é um privilégio privilégio é o que se recebe de graça os servidores pagam e caro pela sua previdência senhoras e senhores a associação dos procuradores do estado defende a preservação integral das regras de transição aos dirigentes sem descuidar da criação de novas regras que preservem também os direitos dos demais servidores confiamos em vocês senhoras e senhores deputados para aperfeiçoar o projeto e aprovar de uma vez por todas um regime sustentável que devolva a cada um exatamente o que é seu muito obrigado muito obrigado doutor Daniel Cardoso passamos agora ao José Antônio Farenzena que é o presidente do Sindifisco que vai fazer a sua fala por até 5 minutos por videoconferência porque esteve aqui conosco né Zeca e infelizmente teve um probleminha de saúde e vai fazer a sua fala por vídeo então com a palavra José Antônio Farenzema do Sindifisco Boa tarde Boa tarde deputado 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 Marcos Vieira deputado Weber nossos presidentes das comissões o nosso chefe secretário da Casa Civil doutor Eron Giordani em nome desses todos saudar os demais os nossos nobres parlamentares e agradecer primeiramente começar agradecendo a vocês pela gentileza de me realocar na pauta em função de um probleminha de saúde tive que me ausentar e a gentileza que sempre pauta a postura do deputado Milton do deputado Marcos e todos os deputados da Assembleia Legislativa que nos ouvem e tratam as pessoas com todo carinho e todo cuidado então dito isso e feito o cumprimento eu passo a tecer pequenas considerações breves sobre alguns pontos da reforma que podem ser alterados na opinião do Sindifisco dos auditores fiscais da Ressitadual o doutor Comim fez uma exposição muito boa sobre a falta de poupança do Estado ao longo dos anos e agora é um problema que de tão recorrente trouxe à tona um déficit maior a ser equacionado o Estado só foi fazer poupança de todas as contribuições a partir de 2004 então todos aqueles servidores que entraram desde os anos 50, 60, 70 80 um determinado momento quando foram se aposentar não tinham mais essa reserva e aí obrigou o Estado a determinada em determinado ano que foi 2008 a juntar criar dois fundos um para custear o passado e um para garantir o futuro em 2015 esses dois fundos foram juntados e não há perspectiva do futuro e nem um saldo que cubra o passado dito isso os principais pontos que nós acreditamos que podem ser suavizados a reforma é necessária não há por toda a questão técnica nós discutimos gostaríamos de apresentar propostas em alguns pontos mas o que a gente diz é o seguinte as regras de transição muitos servidores já pegaram as reformas de 1998 2003 2015 então para aquele servidor que está próximo de aposentar pensar com mais carinho com um pedágio um pouco reduzido fazer esse servidor trabalhar um pouquinho a mais também mas não penalizar aquele que falta um mês dois três fazer trabalhar por mais cinco anos afetar todo o planejamento familiar a pensão por morte também já foi muito debatida no nosso entendimento há espaço também para eliminar aquele redutor de aposentadoria por invalidez que é aplicado indiscriminadamente a todos fica uma pensão muito injusta para a cônjuge e principalmente para os dependentes em caso de falecimento precoce tanto do servidor quanto da cônjuge tem uma questão que nos preocupa muito também que é o cálculo de fazer uma média para quem já se aposenta com uma média que é quem ingressou no serviço público após a emenda 41 de 2003 obrigar o servidor a trabalhar 40 anos de tempo de contribuição 40 anos para ter direito a 100% de uma média o projeto piora a média e ainda faz com que a gente se aposente com uma média da média o que é um critério um pouco injusto na nossa leitura de todos os filiados do centro físico dos auditores incentivo a migração um programa de incentivo a migração complementar é muito debatido também é muito importante que tenha porque quanto mais servidores migrarem para a previdência complementar melhor para o estado ao longo prazo mais sustentável as contas vão ficar então é um programa que a gente pede já para o governo a longo prazo desde 2015 eu lembro que as discussões ocorrem dentro da secretaria da fazenda sobre a instituição foi breve também mas nós não conseguimos avançar nessa discussão acredito que agora seja o momento incentivar a migração dos servidores a previdência complementar a questão do aumento dos inativos dos aposentados é uma questão que o governo não abre mão de repente a gente pode fazer isso de uma forma mais escalonada para não penalizar imediatamente fazer um ponto por ano que nem foi feito em 2015 com a contribuição e falar um pouquinho também bem rapidamente meu tempo está acabando as distorções da lei federal dos militares eu acho que essa questão também tem que ser revista para não criar uma situação dispara entre servidores que contribuem com a mesma forma então dito isso presidente muito obrigado mais 30 segundos para completar obrigado deputado agradeço mais uma vez pela gentileza por vocês estarem ouvindo conversando dialogando a assembleia legislativa eu sempre digo é um exemplo Brasil afora nós que conhecemos bastante o país conhecemos vocês o deputado Milton conheço bem também o deputado Marcos sempre aberto a conversar o secretário Heron também sempre com a porta aberta para ouvir as demandas para pensar refletir então muito obrigado a vocês um bom trabalho e vamos lá é possível melhorar sim vamos trabalhar junto obrigado obrigado José Farenzena passamos agora ao senhor Carlos José Kurtz que é o diretor institucional e jurídico da Fiesc muito boa tarde a todos eu queria saudar os presidentes das comissões de justiça de finanças e o deputado Vonei de trabalho deputado Vonei respectivamente deputados da gravidade da urgência e da importância que esse tema tem para toda a sociedade de Santa Catarina o segundo cumprimento a Assembleia Legislativa também pela sensibilidade e a coragem de encaminhar esse tema que é de responsabilidade que é um tema importantíssimo para não só para os aposentados para os aposentandos mas para mim para toda a sociedade de Santa Catarina sem dúvida a Federação das Indústrias apoia a proposta enviada pelo governo como um instrumento não só de redução de economia mas de sustentabilidade e razoabilidade no que diz respeito às contas públicas é absolutamente necessário e eu acho que ninguém duvida disso que as contas sejam em dia e possam ser honradas não só para aposentadorias dos futuros mas para todas aquelas despesas que o poder público tem que fazer face e tem que fazer bem gerindo bem aplicando e aplicando os recursos em prol não só dos interessados diretos mas de toda a sociedade de Santa Catarina fica o nosso registro então do apoio da Federação das Indústrias e acredito de todas as federações empresariais pelo menos as representadas pelo COFEM a proposta do governo claro que propostas podem ser aperfeiçoadas claro que propostas podem ser ajustadas claro que democraticamente pode ser discutida mas a firmeza de propósito da federação é que esta proposta aqui colocada não seja desnaturada e o resultado final seja um resultado que privilegie que possibilite o avanço da sociedade de Santa Catarina no bem-estar social conjugando os direitos aposentados mas também e acima de tudo uma previdência sustentável uma previdência razoável e que possa garantir não só investimentos pagamento das aposentadorias mas a tranquilidade de toda a sociedade catarinense termino dizendo que a federação das indústrias dos empresariados de Santa Catarina em especial a indústria responsável por mais de 30% do PIB do produto interno grupo só consegue essa proeza que é única no Brasil em nenhum outro estado com raríssimas exceções e aí são exceções nós temos essa situação através do trabalho dos nossos empresários especialmente dos nossos industriais e muitas vezes são necessários incentivos não como privilégios mas incentivos para garantir competição igual com os incentivos que são dados em outros estados então isso que é chamado às vezes por equívoco desconhecimento aqui de incentivo como privilégio muito pelo contrário são mínimas condições de competitividade que são necessárias para você ter as mesmas condições em especial aqui no caso principalmente do Paraná do Rio Grande do Sul e de São Paulo então na certeza que os deputados haverão de dar a resposta que Santa Catarina não só os servidores públicos mas a resposta que toda Santa Catarina espera a gente se despede na certeza de que vai ter um bom fim e o resultado vai ser em prol de todos os catarinenses muito obrigado muito obrigado Carlos José Kurtz temos agora a participação do senhor Johnny Zulauf que é presidente do Conselho Superior da FASISC que fará a sua fala também por videoconferência está com a palavra seu Johnny com cumprimentos a todos em especial aos deputados Milton Robos Bonney Weber e Marcos Vieira estão todos ouvindo creio que sim sim perfeitamente então a nossa manifestação faz-se pela Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina a FASISC uma entidade de representação heterogênea de todo o segmento empreendedor do nosso Estado nós manifestamos o sentimento da base do pequeno empresário do profissional liberal do empresário da agroindústria das grandes indústrias do comércio enfim a base da economia do Estado de Santa Catarina obviamente que alguns posicionamentos já manifestados aqui vão parecer conflitantes mas isso faz parte do processo e em oportunidade que nós reconhecemos a legitimidade de todos os argumentos muito bem dito anteriormente que são efetivamente legítimos e interessantes no processo democrático o que a FASISC tem como posicionamento e ela se alinha ao COFEM as demais federações econômicas padronais do Estado de Santa Catarina a responsabilidade a seriedade do assunto que nós estamos tratando é com muita preocupação que nós assistimos participamos e enaltecemos o trabalho da Assembleia Legislativa no tratamento da proposta legislativa que vem para essa reforma somos sim favoráveis para que ela se estabeleça sempre argumentando os aspectos de ordem de princípios tributários a capacidade contributiva do do cidadão catarinense que todos sabem é inegável ela está no limite nós estamos com muitos tributos não é possível ampliar a responsabilidade do contribuinte e encontramos daí então a necessidade de um estado mais enxuto com boas práticas de gestão como estão sendo implementadas e invariavelmente uma parte do orçamento que é tragado por sucessivos aumentos de benefícios aos aposentados servidores do estado de Santa Catarina nós vemos a necessária reforma que está sendo apresentada então endossamos esse trabalho é muito importante que isso se estabeleça e o empresário catarinense volto a dizer do pequeno empreendedor da pequena loja da pequena atividade agrícola ao grande empreendedor temos sim o posicionamento de apoio a reforma que está sendo implementada é questão de responsabilidade é questão de boas práticas corporativas como se faz com as empresas buscando sustentabilidade essas são as recomendações o apoio o incentivo que a fascista oferece nesse debate dessa desse trabalho que se inicia agora com a reforma que está sendo tratada na Assembleia Legislativa cumprimentos a todos e o endosso daquilo que também disse a Federação das Indústrias no sentido de que as reformas sejam implementadas dentro de critérios naturalmente justos e sustentáveis para o Estado de Santa Catarina muito obrigado muito obrigado senhor Johnny Zulauf representando a FACISC passamos agora ao senhor Tito Livio de Assis Góes que é vice-presidente sul da FEComércio Santa Catarina seja bem-vindo senhor Tito caro senhores presidentes das comissões de justiça de finanças do trabalho dessa casa deputado Lito Robs Marcos que ele envolvendo o senhor Marcelo Paluncio do presidente do prédio o desembargador João Henrique nós vamos lhe pedir senhor Tito que o senhor melhore um pouco o seu microfone porque nós não estamos lhe ouvindo a altura está muito baixo talvez se aproximar mais vamos lá estão lhe ouvindo agora muito bem então está ótimo saudando os presidentes das comissões de justiça finanças e de trabalho deputados Milton Robs Marcos Vieira e Fondheim Weber senhor Marcelo Panoso Mendonça presidente de PREV desembargador João Henrique Blas vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina representante do Tribunal de Justiça doutor Fernando Silva Comim procurador-chefe do Ministério Público do nosso estado excelentíssimos deputados deputadas senhores e senhoras presidentes representantes das categorias profissionais e econômicas presentes nessa audiência recebo a saudação dos empresários da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do nosso estado em nome de cerca de 500 mil empresários do comércio a FEComércio Santa Catarina vem fazer coro às entidades Fiesc e Fascisc que compõem juntamente com a FEComércio o CONFEM de algumas ponderações iniciais sobre o cenário que se insere o debate da presidência privada que estamos realizando nessa tarde esse debate é de fundamental importância para toda a sociedade pois trata-se aqui de um modelo de Estado que será impulsionado pelo fundo público nos próximos anos ou décadas esse fundo é sustentado por todos nós seja o poder público seja a iniciativa privada razão pela qual é fundamental que em conjunto possamos encontrar um modelo para a nossa economia e o que nós pretendemos para o nosso futuro capaz de fundamentar impulsionar o desenvolvimento e o progresso do nosso Estado as necessidades cada vez mais prementes educação saúde segurança incentiva empreendedores infraestrutura requer uma engenharia da economia e uma dinâmica do governo o que se vê e se ouviu nessa tarde hoje é que muitos são favoráveis a nossa alteração no nosso sistema previdenciário estadual e isso é importante é voz corrente a consciência de que alguma coisa tem que ser feita sob peda de nós não encontrarmos a curto prazo uma solução que consiga minimizar os impactos na nossa economia a taxa de produtividade e aceleração da economia são fundamentais para que todos consigam desenvolver as suas atividades e o poder público também tenha disponibilidade de caixa para promover o desenvolvimento é um imenso desafio que temos que ampliar nossa capacidade produtiva função primordial do Estado nesse sentido nessa encruzilhada resumia retirado a concessão de benefício desta ou daquela categoria não é esse o nervo da questão em que pese as demandas legítimas aqui apresentavam tratamos aqui sim de um modelo de Estado e do futuro de Santa Catarina ao longo dos anos vimos sucessivas reformas dos modelos previdenciários em âmbito nacional estaduais e até municipais no entanto essa necessidade tem se colocado em prazos cada vez mais apertados em função da crise fiscal e a timidez das reformas anteriores o governo por si só não é capaz de sustentar sozinho esse modelo sobretudo em função da expectativa de vida crescente em Santa Catarina que hoje ultrapassa 80 anos e razão disso a FEComércio pugna e faz coro com a Fiesc e a Fascisc que há uma necessidade da busca do equilíbrio fiscal e da ampliação de investimentos públicos para impulsionar a economia e evidentemente olhando também a todos aqueles que se servem hoje da previdência social porque tem que se buscar uma uma forma alternativa daquilo que está sendo proposto em razão disso a FEComércio juntamente com as outras federações apoia integralmente a reforma da previdência como forma de buscar o equilíbrio na trajetória do déficit previdenciário estadual a médio e longo prazo e recompondo um fundo público através de carga tributária que seria uma alternativa que vai impedir o desenvolvimento ou não contribuirá com a criação de novos postos nesse contexto senhores e senhoras deputados e público que nos assistem para recolocar o debate da reforma previdenciária no lugar em que entendemos o central o de necessidade e essencialidade nesse momento em prol da sustentabilidade do modelo previdenciário catarinense da economia e das futuras gerações entendemos que a proposta original do governo vai nesse sentido de ajustar distorções com os dias eventuais privilégios e equilibrar o déficit autorial do Estado devendo ser aprovada sem emendas era o que nós tínhamos a Ficomércio agradece a oportunidade muito obrigado muito obrigado senhor Tito pela contribuição passamos agora ao senhor Valmoura Junck Jr representando a FCDL excelentíssimos deputados integrantes da comissão constituição e justiça deputado Milton Robos Marcos Vieira finanças e tributação e o nosso amigo trabalho administrativo e serviços públicos Von Ney Weber amigo digo todos são mas é esse é lá da nossa região excelentíssimos parlamentares aqui presentes nessa audiência excelentíssimas autoridades e representantes de entidades associativas que compõem e que acompanham esse evento senhoras e senhores em primeiro lugar a federação das câmaras de dirigentes logistas de Santa Catarina agradece o espaço concedido pela LESC para que possamos nos manifestar sobre essa importante matéria compartilhar com a sociedade a proposta da reforma previdenciária dos servidores públicos e estaduais é uma demonstração de abertura e diálogo por parte do governo do estado e do poder legislativo em busca desse consenso sobre o que está sendo exposto e que segue o modelo nacional é indispensável nesse momento a FCDL de Santa Catarina que representa 209 CDL e 43 mil associados considera que o déficit da previdência estadual precisa ser reduzido e a reforma da previdência vem nesta direção até para que o poder executivo tenha condições de honrar o pagamento das atuais e futuras aposentadorias dos servidores públicos permitindo um fluxo de caixa positivo para investimentos que seriam que serão necessários ao desenvolvimento econômico do nosso estado temos convicção que os debates acerca desse importante tema terão embasamento técnico jurídico e visarão a melhor solução possível para essa necessidade que é urgente a reforma e o aprofundamento do debate sobre as principais medidas da matéria tem na audiência pública um espaço democrático e aberto para que todos coloquem suas posições visando o bem comum sem comprometer a capacidade de pagamento do estado a redução do déficit contribui para a viabilização dos pagamentos e também colabora para a redução de aportes do tesouro auxiliando a saúde financeira do estado aos que estranharam nossa participação nessa audiência me dirijo em nome da FCDL dizendo que apostamos que a reforma seja feita de forma justa jurídica e técnica garantindo a saúde financeira de todos os servidores desejamos sucesso na tramitação da PEC e PL a PEC 5.3 e o PLC 10.9 e contamos com o bom senso de todos os envolvidos para que a reforma previdenciária e estadual possa ser plenamente aprovada e implantada com brevidade a FCDL se junta ao coro dos participantes do CONFEM no apoio a que seja feita realmente a reforma tributária dentro de um sistema justo então nós ratificamos nossa convicção que os debates e as decisões tomadas terão embasamento técnico e jurídico visando a melhor solução possível para essa necessária e urgente reforma muito obrigado a todos muito obrigado senhor Valmoura e o Junque Júnior representando a FCDL obrigado pela contribuição só esclarecendo a todos que nos acompanham que quando abrimos as inscrições para quem gostaria de participar dessa audiência pública nós procuramos ser o mais democráticos possível o interesse era ouvir todos os sindicatos laborais do serviço público de Santa Catarina e a esses a todos 100% foi concedido a fala e a deliberação sobre as entidades empresariais de nível estadual assim como as centrais únicas de trabalhadores e sindicatos de caráter nacional também foram acatadas para que todos pudessem se manifestar dessa forma nós convidamos a Ana Júlia Rodrigues presidenta da central única dos trabalhadores de Santa Catarina para que faça uso da palavra muito obrigado boa tarde senhores deputados é aqui presente que coordenam a mesa a deputada Luciana Carminati que nos acompanha nessa trajetória aos servidores públicos que estavam e estão ainda ali na frente da Assembleia Legislativa aos demais servidores públicos que acompanham pela TVA nessa audiência e primeiro registrar que esse debate essa audiência hoje ela se encontra esvaziada por deputados mas tenho certeza que a hora que vir para a votação essa casa vai estar cheia e muitos nem sequer leram o projeto então por isso que nós enquanto Central Única dos Trabalhadores agradecemos o espaço democrático aqui presente mas também repudiamos que quando o governo conversa com empresários para discutir a previdência dos servidores ele não senta com os servidores para discutir a previdência então essa previdência ela não tem uma origem só do governo do estado essa previdência é resultado da emenda constitucional de 2019 da reforma da previdência do então golpista Temer essa reforma é resultado da emenda constitucional 95 a emenda que controla que reduziu os gastos e congelou os gastos para a educação para a saúde para as políticas públicas inclusive concursos públicos porque se a previdência tem déficit o governo tem que fazer concurso público e não contratar professores ACTs porque esses não contribuem para a previdência para a previdência pública do estado eles contribuem para a previdência geral então nós temos que abrir concurso público para atender os servidores públicos para que possam dar continuidade a chamada previdência solidária a paridade por isso que nós exigimos concurso público essa reforma ela é resultado da reforma trabalhista que diziam muitos acreditavam que geraria empregos hoje nós temos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas no país e no estado não é diferente a caristia e a fome servidores públicos da saúde da educação da segurança já registraram aqui a sua insatisfação pelas questões de trabalho pelas qualidades de trabalho segurança no seu local de trabalho mas isso é resultado de uma política nacional do desemprego da geração do desemprego não houve geração de emprego de renda e nós temos muitas pessoas hoje na linha da miséria a PEC 32 que tramita no congresso nacional a reforma administrativa ela é resultado consequência também dessa reforma da previdência que o governo quer implementar aqui no estado então é um pacote não dá para dizer só a reforma da previdência de Santa Catarina é um pacote em nível nacional e Santa Catarina parece que tem que ser sempre modelo nós fomos os primeiros a pagar 14% da nossa previdência e agora somos os primeiros a sofrer mais esse ataque que o governador Moisés tanto quer implementar no estado se a previdência é boa por que ele não começou pelos alto escalão das corporações se tem privilégios privilégios é quem se aposentou com mais de 43 anos de idade isso é privilégio não é privilégio para servidor que servidor e as servidoras mulheres e professoras que terão que trabalhar até os seus 60 anos de idade para se aposentar então nós não podemos falar de privilégios aqui nós temos que falar do que realmente acontece no estado de Santa Catarina se existe déficit não é o déficit dos servidores professora Luciane Carminati porque nós servidores contribuímos com a previdência está descontado no contra-cheque dos servidores quem não está fazendo a sua parte é o governo do estado se os empresários tanto falam que tem que participar porque que eles não dão a sua contrapartida porque a grande maioria dos empresários de Santa Catarina os grandes são só negadores quem sofre é o pequeno que cumpre com seu papel e que paga os impostos portanto para nós mudar isso nós temos que pensar e mudar desde nível nacional tem que dar um basta para o governo federal para que o governo do estado de Santa Catarina ele está fazendo o pacote dele é o compromisso que ele assumiu para não sofrer o impeachment no estado então nós vamos dar a resposta sim mas vai ser a resposta em nível nacional muito obrigado senhora Ana Júlia Rodrigues passamos agora ao Matheus Groski Mendes que é presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil CTB Santa Catarina Boa tarde senhoras e senhores parlamentares presidente da casa autoridades e entidades sindicatos e principalmente a classe trabalhadora que está lá na frente dizendo não a reforma da Previdência a reforma da Previdência é um roubo aos cofres públicos e aos trabalhadores e está sendo cometido pelo governador e se os deputados e deputadas aprovando essa lei estarão sendo seus cúmplices é dessa afirmação que partimos para demonstrar que é falaciosa a informação de déficit previdenciário e que para isso a Assembleia Legislativa deve fazer uma reforma que faz homens e mulheres trabalharem 10 anos a mais de vida e com um rendimento inferior em 30% fazendo-se uma conta básica um homem que comece seu serviço no Estado aos 20 anos e tendo que trabalhar até os 65 terá contribuído por 45 anos com 14% de seu vencimento mais 28% que o Estado deve contribuir chega-se a um total de 42% senhoras e senhores do vencimento mensal assim como é que arrecadando mensalmente 42% dos vencimentos de uma pessoa por 45 anos o Estado não tem condições de arcar com a Previdência se temos a expectativa de apenas mais 14 anos ou seja 79 anos em Santa Catarina são dados do IBGE o Estado catarinense arrecada do trabalhador nada menos que 19 anos de vencimento via contribuição previdenciária e lhe concederá apenas 14 anos isso faz com que o Estado catarinense tenha um lucro de 5 anos de arrecadação para cada trabalhador o governador vetou em janeiro de 2018 senhoras e senhores o projeto de lei 29.9 que proibia o acúmulo dos rendimentos de aposentadorias ou pensões do Estado com salários de cargos comissionados na administração pública o que fez com que o salário do governador Moisés saltasse de 35 mil para 83 mil reais dados esses disponibilizados no ND Santa Catarina gasta com aposentadoria de ex-governadores e pensionistas nada menos do que 3,6 milhões ao ano isso para 7 ex-governadores e 2 pensionistas num desses casos paga aposentadoria senhoras e senhores de 39 mil para uma pessoa que ficou apenas 9 meses no cargo de governador ou seja uma aposentadoria vitalícia de 39 mil mensais e a culpa é do professor aposentado que trabalhou com 30 anos em sala de aula e ganha no máximo 2.500 eu acho que não ou talvez a culpa seja da gente de cozinha que se aposentou com salário de 1.800 também achamos que não talvez a culpa seja do policial civil que trabalhou para o estado na defesa do cidadão e ficou inválido não deputados e deputadas é preciso afirmar aqui que a culpa é dos gestores que tiveram a frente de Santa Catarina nas últimas décadas para eles o estado nunca foi pobre e sempre um bom provedor trata-se de informar a população que esses governos liberais é que criaram o suposto déficit ao terceirizar uma série de serviços que eram executados por servidores públicos extinguiu-se exatamente a fonte de renda para a própria previdência afinal os bilhões de reais que são repassados para as empresas terceirizadas deixam de entrar nos cofres do IPREV e vão para os cofres do INSS falam muito contra os trabalhadores da educação deputada aqui que já mostrou taco de beisebol para lidar com professores são favoráveis à terceirização de tudo e fazendo isso contribuem diariamente para o chamado déficit previdenciário é dinheiro de Santa Catarina que ao invés de voltar para o próprio caixa do governo é dirigido para o caixa do INSS está aí a conta para pagar senhores deputados está aí a falácia da terceirização que traria preços mais baixos para o povo catarinense que tal falarmos dos bilhões de reais que o governo catarinense paga atualmente para os cargos comissionados que tal notar que a criação de cargos em comissão cria exatamente o déficit previdenciário para o IPREV pois aqueles que são contratados terceirizados o dinheiro além de ser mais caro vai para os cofres do INSS isso é porque o estado catarinense faz como política pública a terceirização e o comissionamento como elemento chave de sua existência e para isso que acabar com o trabalhador público nada está dissociado é prática do projeto que busca terceirizar comissionar e extinguir o serviço público a própria fonte de renda da manutenção desses trabalhadores desviando recursos para comissionados e terceirização fala-se em déficit mas apenas em 2020 apenas em 2020 a arrecadação do estado superou o orçamento em mais de 1,1 bilhões de reais este ano Santa Catarina está batendo todos os regros de arrecadação e o governo não concede aumento aos servidores públicos não é à toa que empresas terceirizadas faturam bilhões com o estado caridoso e bom provedor para os ricos essa é a verdade que quero esconder do povo catarinense dos trabalhadores de um estado extremamente rico para os donos do poder e de arrocho para a classe trabalhadora por isso a CTB 30 segundos para completar por favor para complementar como fala-se que o estado está quebrado mas se destina a aportar 250 milhões em obras de obrigação federal sem qualquer garantia a CTB grita em alto em bolsão junto com a classe trabalhadora de Santa Catarina abaixo a reforma da previdência muito obrigado senhoras e senhores muito obrigado senhor Matheus queria registrar aqui a participação também do deputado padre Pedro Baldeceira seja bem vindo padre Pedro muito obrigado e também do deputado sargento Lima que estava até a pouco aqui conosco no plenário chamamos agora a senhora Ingrid Assis Leitenberg que é dirigente estadual e nacional da central sindical e popular com lutas boa tarde a todos e todas e todes a quem está presidindo essa mesa e aos demais deputados e deputadas que hoje estão aqui nessa audiência pública onde nós estamos debatendo os direitos dos trabalhadores que servem a população catarinense nós aqui não podemos deixar de esquecer de esquecer nenhum momento que em Santa Catarina nós tivemos a perda de 17.571 vidas pelo Covid-19 e essa deveria ser a prioridade dessa casa no momento tudo que deveria ser feito para combater a pandemia em Santa Catarina e priorizar a vida dessas 17 mil pessoas infelizmente não está sendo feita não digo que por todos os parlamentares aqui mas o governador deveria estar sim preocupado em vacinar toda a população catarinense mas não está preocupado em priorizar benefícios dos grandes empresários que sonegam mais de 1,7 bilhões a esse Estado é uma grande falácia que não tem dinheiro é uma grande falácia que precisa se fazer uma reforma da Previdência porque além de arrochar os salários dos servidores do Estado pois se baseia em dados equivocados e propõe medidas ineficientes como a gente já viu nas demais reformas que já foram feitas e nada foi resolvido do que foi proposto aqui deveríamos estar debatendo como melhorar os serviços públicos do nosso Estado porque a maioria dos nossos servidores são desvalorizados a grande verdade é que grande parte dos servidores sendo da educação e da saúde tiram dinheiro do seu bolso para conseguir o mínimo de qualidade nos serviços públicos e os trabalhadores da nossa sociedade reconhecem isso e se forem dialogar com os trabalhadores nos bairros onde estão aquelas pessoas que geram a riqueza desse país eles têm acordo que não pode e nem devemos falar que os servidores públicos são privilegiados o modelo de reforma de previdência que está sendo apresentado a esse Estado é um retrocesso ao Estado brasileiro como foi apresentado na reforma da previdência dos demais que antecederam a presidência do nosso país e é uma grande falácia repito que falta dinheiro a cada reforma da previdência se destrói a forma de organização social em que todos e com amparo do Estado se responsabilizam por garantias mínimas de vida principalmente nos anos mais delicados como na velhice a proposta é muito rígida é descolada da realidade que nós vivemos a aposentadoria em Santa Catarina passa a ser uma ilusão para quem serve os catarinenses sem o pacto solidário da previdência a pobreza na terceira idade vai crescer isso não é uma falácia porque a gente já viu isso em outros países combater privilégios todos nós concordamos não queremos privilégios em nenhuma instância e para combater esse privilégio nós precisamos começar sim a partir do governador que goza de todo privilégio de ter uma casa oficial de luxo bancada pelos cofres públicos assim como a vice-governadora Daniela que defende essa reforma mas não reclama nenhum momento do privilégio na qual se beneficia também bancada pelos cofres públicos não existe déficit os servidores públicos não são marajás como Daniela afirma a vice-governadora se privilegia de uma lei de garantias de benefícios que só existe em Santa Catarina e no Maranhão que é a casa oficial de vice-governadora isso é um gasto para o Estado então se o governador realmente estivesse preocupado com as contas do nosso Estado ele combateria severamente a sonegação porque é igual a corrupção e para isso para as contas realmente baterem porque elas não batem porque para a gente repor os servidores que estão sendo aposentados eles precisam a gente precisa ter concurso público não dá mais para sustentar o tipo de previdência que nós temos se o Estado não se compromete em repor esses funcionários que estão sendo aposentados realmente mas também 30 segundos para concluir por favor senhores deputados e deputadas nós precisamos vocês precisam responder a serviço de quem vocês estão aqui nessa casa que é dita como a casa do povo o povo no qual elegeu a cada um e a cada uma de vocês tenho certeza que nenhum dos trabalhadores tem acordo em sacrificar os servidores públicos do Estado catarinense que se dedicam dia após dia a servir a população catarinense obrigada muito obrigado senhora Ingrid passamos agora a senhora Edileuza Garcia Fortuna coordenadora da Intersindical Central da Classe Trabalhadora de Santa Catarina boa tarde a todos os deputados deputadas em especial a deputada Luciana Caminati e a deputada Marlene além de coordenadora da Intersindical eu faço parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde que há 16 meses estamos na linha de frente combatendo Covid eu trabalho no hospital Celso Ramos um dos hospitais referência nesse tratamento a gente chegou a um ponto de ter mais de 40 pacientes entubados na UTI e um dos dias a gente não tinha nenhum respirador o último móvel a gente tinha usado eu estou falando isso porque essa casa legislativa debateu e aprovou o aumento da nossa insalubridade para o grau máximo que é 34% essa casa aprovou uma gratificação para os médicos para os técnicos reconhecendo o trabalho de forma desigual a gente avaliou mas aprovou essa gratificação para todos nós trabalhadores da saúde que somos ativos hoje 7 mil baseado na insalubridade baseado na periculosidade baseado no risco químico físico biológico que a gente enfrenta todos os dias com pacientes HIV com pacientes tuberculose hepatite C e a gente não acha privilégio e a gente não se sente herói porque a gente escolheu essa profissão eu estou há 27 anos trabalhando como técnica de enfermagem e sinto prazer assim como meus colegas em trabalhar lá e agora poderia falar pela central que eu represento mas eu preferi falar até porque já falaram várias coisas e os deputados aqui reconhecem tudo que foi falado eu queria falar o seguinte que a gente não pode tratar igual os desiguais porque daí só aprofunda a desigualdade e nesse sentido o sindicato da saúde fez um documento para apresentar para os deputados baseado na lei 323 que foi aprovada aqui deputado Júlio Garcia em 2006 que reconheceu o plano de carreira dos trabalhadores baseado na nossa aposentadoria especial que a gente ganhou na justiça igual aos policiais militares sargento Lima e a gente não quer retirar a gente acha justo estender ou melhor garantir o direito que já tem porque o próprio governador disse a gente não quer aumentar direitos a gente precisa garantir os que já tem e é por isso que eu gostaria de dizer que a gente quer garantir o direito dos trabalhadores da saúde que estão lá na linha de frente na UTI e não tiveram o privilégio de alguns de trabalhar em casa em home office nós saímos todos os dias pegamos o ônibus de carro e fomos trabalhar então o que a gente gostaria de colocar para vocês analisarem as emendas que vão ser apresentadas analisarem esses documentos que a gente apresentou em especial aposentadoria especial porque não pode igualar os homens e as mulheres sendo que a gente aprofunda mais a desigualdade se torna misógina as regras de transição eu sou trabalhadora pública entrei em 1994 faltam três anos para me aposentar se a reforma e esse é um exemplo de uma mulher que iria se aposentar aos 55 anos eu vou ter que trabalhar mais 15 anos então essas regras de transição precisam ser analisadas eu quero me aposentar igual o meu esposo que é policial militar e se aposentou com saúde e tem condições de continuar trabalhando passeando eu quero esse direito eu não quero nada mais eu só quero um direito e é isso que os profissionais de saúde querem e estão aqui pedindo para os senhores então a gente entende também que privilegiar ceder para uma categoria e aí não ceder para outra também não é justiça não é justiça com ninguém a gente esperou a segurança pública negociar o reajuste de salário a gente esperou a educação negociar por salário e até agora o governo do estado não apresentou para a saúde proposta de reajuste e a gente continua trabalhando então para concluir a gente só quer justiça para os trabalhadores analisar a lei 323 que leva a integralidade na hora plantão porque a gente trabalha e contribui sobre a hora plantão sobre a insalubridade e os aposentados que a faixa etária de contribuição dos aposentados o trabalhador da saúde não ganha mais de 6 mil reais e ele vai contribuir 14% então 30 segundos para concluir concluindo deputado gostaria de pedir em nome de todos os trabalhadores em especial de serviço público mas da saúde que é a categoria que eu represento essa análise diferenciada porque não dá para tratar de forma igual os desiguais obrigada muito obrigado senhora Edileuza assim nós concluímos a fala de todas as entidades que se inscreveram para essa audiência pública e temos agora dois deputados inscritos e após a fala da deputada Luciana e depois do deputado Maurício Scudillac nós faremos então os encaminhamentos finais com a presença e a fala também do executivo aqui representado pelo secretário Heron com a palavra a deputada Luciana Carminati que está aqui também na mesa representando o presidente da comissão de finanças ela como vice-presidente da comissão nesse ato quero cumprimentá-lo mais uma vez os dois presidentes aqui o presidente Milton Obos Vonney Weber o secretário Heron que está aqui ouvindo atentamente e também presidente do Iprev agradecer aos colegas deputados e deputadas e todos que estão acompanhando esta audiência pública de um tema tão complexo eu quero apenas fazer algumas ponderações eu ouvi atentamente quase que todas as falas primeiro nós tivemos um histórico de reformas da previdência e eu eu estava aqui na casa quando nós presenciamos a reforma de 2015 ainda com o governador Colombo nós tivemos 2007 2015 agora 2021 o tema do déficit da previdência ele vem em todas as reformas eu fico às vezes me perguntando quando é que vai terminar esse debate do déficit da previdência se é que ele vai terminar ou se ainda nós vamos ver mais quantas reformas até o fim da previdência como um direito essa é uma preocupação que eu tenho porque dá a impressão que se fizer essa reforma resolve mas aí tem outra e tem outra e tem outra e já em 2015 nós aumentamos a alíquota ela passou de 11% para 14% de contribuição inclusive se não me falha a memória foi um dos primeiros ou o primeiro estado a fazer uma reforma da previdência que aumentou a alíquota para 14% segundo ponto que eu queria trazer aqui é sobre o tema dos privilégios eu acho que está na hora de a sociedade acordar que ser servidor público hoje Sargento Lima eu acho que muitos poucos tem privilégios se é que tem a grande maioria não tem privilégio tem muito trabalho e não tem benefícios como foi falado aqui por uma das autoridades que me antecedeu de que os servidores receberam benefícios nos últimos anos desde que eu estou aqui nessa casa que me lembre benefícios mesmo os servidores não tem tido ao contrário a gente tem lutado para manter os parâmetros de remuneração e de conquistas então não tem novos benefícios mas eu também quero dizer que eu não gosto desse debate que às vezes é feito de que o setor produtivo não consegue mais sustentar o serviço público e aqui eu vou tentar fazer o papel de professora semana passada eu recebi uma notícia de um menino do terceiro ano do ensino médio de uma cidade do oeste que passou no Enem sem ter concluído o ensino médio quer dizer a gente está no setor improdutivo então é isso é um equívoco fazer essa distinção entre setor produtivo teve uma autoridade aqui que mencionou isso existe o setor primário secundário e terciário mas eu quero perguntar para quem está me ouvindo se tem algum sentido na vida a gente chegar no hospital e não ter um médico um técnico de enfermagem um enfermeiro isso também é desenvolvimento do estado que para o empresário precisa ter esse servidor sim então esse debate que você separa o serviço público de um lado que está inchado pesado e o setor produtivo do outro que não consegue mais pagar conta é um equívoco o setor produtivo precisa do serviço público não precisa Maurício de segurança quando tem um rombo numa empresa não é a polícia civil que vai investigar é um servidor público então nós temos que parar com essa dicotomia que parece que o servidor público é o responsável pelo caos e o setor produtivo é o que produz a receita eu acho que só tem setor produtivo também porque tem estado porque tem serviço público então não dá para a gente construir essa tese que na minha avaliação ela não ajuda a gente a construir um debate mais sério e equilibrado e acho que não é positivo isso tá porque joga a sociedade divide e coloca uma responsabilidade para o servidor público que muitas vezes ele não tem ele é o executor da política pública tem uma outra questão aqui que eu penso e aí eu vou trazer aqui um educador que para muitos é odiado mas para mim ele é muito amado e ele é amado justamente porque ele consegue sair da esfera da educação e transitar na sociedade que se chama Paulo Freire ele tem uma das suas reflexões que ele diz o seguinte para a gente entender o problema tem que sair dele tem que se afastar do objeto para você entender o objeto você tem que se afastar dele o que ele está querendo dizer com isso que se a gente ficar só no debate do déficit da previdência e não entender o histórico e não entender a receita e a despesa não tem saída então vamos fechar o estado porque nós não temos saída mas a gente tem saídas e eu tenho certeza do que eu estou falando aqui a gente discute muitas vezes esse tema eu não vou falar aqui Milton Obos dos incentivos fiscais porque esse é um debate que a gente teria que fazer com profundidade né porque que tem incentivos fiscais a guerra fiscal os exageros que tem também nos setores o que volta para o estado o que acontece quando uma empresa que foi beneficiada há 20 anos vai embora do país e não fica nada tem tudo isso para ser avaliado mas tem um tema que é a dívida ativa aqui em Santa Catarina nós temos 21 bilhões de dívida ativa pois seu déficit é 4 e pouco Ivan 20% dessa dívida paga o déficit da previdência e não é de empresário quebrado é de empresário que está aqui na beira mar né com lucros milionários então por que que não se avança também na cobrança da dívida ativa eu eu trago essas considerações porque eu acho que a reforma da previdência precisa ser discutida nessa amplitude e não só né nos critérios que estão postos artigo por artigo mas eu termino dizendo que tem três coisas que pra nós Heron é cara tá é muito cara uma e eu tenho conversado aqui com os colegas deputados uma é alíquota pros inativos por que que é cara pra nós porque nós estamos com categorias com salários congelados há anos nós temos a 173 que impede o reajuste nós temos o aumento de todos os produtos é só ir no mercado pra gente ver menos poder de compra e o que a gente está dizendo é que esses servidores vão perder 14% da sua renda sem ganhar nada então aqui tem uma coisa cara pra nós que a gente precisa discutir com o governo o que a gente faz com isso porque ganhar menos do que tu tá ganhando né eu acho que é cometer uma crueldade imensa tem um outro tema que é o da transição que eu acho que também o governo precisa avançar nisso porque eu olho pros professores os caras estão enxergando aposentadoria na tua frente já estão acumulando as licenças prêmios contando e ela some porque eu fiz o cálculo aqui da pontuação entre tempo de contribuição e idade tem alguns casos aqui que eu calculei as pessoas não vão se aposentar não vão se aposentar não enxerga aposentadoria então nós temos um problema que é a transição e eu terminaria dizendo que a pensão também é um debate que a gente precisa fazer eu tô resumindo aqui nesses três aspectos eu acho que tem mais questões né mas o que a gente não pode permitir é que nós criemos a categoria dos inaposentáveis não dá pra criar isso se ficar essa reforma do jeito que tá alguns servidores não se aposentam então quero me colocar à disposição nesse diálogo Eron acho muito maduro vir aqui ouvir a tudo a todas as contribuições mas a gente precisa construir um diálogo com os deputados das diferentes bancadas pra gente avançar nesses aspectos é isso obrigada presidente só gostaria de me escrever senhor presidente deputada Luciane nós já tínhamos encerrado a inscrição mas privilegiar quem veio aqui né da sua cidade pra participar é que no início da sessão deputado Ivan eu vou lhe conceder sim o tempo mas no início da sessão a gente comunicou que todos os deputados que quisessem falar após as entidades que se inscrevessem e o tempo de inscrição quero me desculpar provavelmente estava em deslocamento mas o senhor viu que eu cheguei aqui perto das 14 horas obrigado mas vamos lhe conceder também a sua fala só a partir daí então nós encerramos porque senão deputado Lercio eu iria pedir para o senhor se pudesse também me dar privilégio da exceção se possível Ivan Nates deputado Lercio Schuster passamos a palavra então ao deputado Maurício Scudillac por favor deputado Maurício obrigado senhor presidente os presidentes secretário Heron presidente do Iprev deputados que acompanham essa sessão e se eu talvez recebesse a incumbência de pegar uma grande empresa deputado Milton e sem conhecer o funcionamento daquela empresa me mandasse reduzir reduzir o déficit da empresa talvez eu resolvesse fazer um plano ali que é só demitir uma parte dos servidores só vender os caminhões que fazem o transporte sem notar que com aquilo ali eu estaria destruindo aquela empresa o governo resolveu economizar 39 bilhões e aí pediu para os técnicos ver como é que reduz 39 bilhões e aí os técnicos disseram corta aqui corta aqui corta aqui que economiza 39 bilhões só que se corta são seres humanos profissionais que deram a vida pelo estado de santa catarina secretário heron pessoas como ontem me mandaram foto um de 65 e um de 67 anos desaposentados porque aconteceu um fato acho que é inédito no brasil mas em santa catarina aconteceu com base na lei ser concedida aposentadoria a policiais e depois um parecer do IPREV não entender aquela aposentadoria como legal e comunicar a desaposentadoria daqueles policiais e eles depois de ficar em alguns casos dois anos em casa dois anos aposentados com o neto trabalhando fazendo alguma coisa serem chamados para voltar para o serviço público em santa catarina imagine a motivação desse cidadão para exercer a sua atividade imagine a motivação dos seus colegas pensando que amanhã estarão naquele lugar então nós não podemos chegar hoje para um empresário que recolheu desde 2004 até 2016 um valor e dizer não agora nós vimos que estamos com déficit aqui e o imposto que você recolheu é muito pouco e agora vamos recalcular você vai ter que recolher todo esse atrasado aí porque o que nós combinamos naquela época hoje não é suficiente é mais ou menos o que está acontecendo na área da segurança pública civil o governo tinha que fazer a criação da previdência complementar em 2004 não fez fez em 2008 mas daí em 2011 como tinha 800 milhões no caixa da previdência e o governo queria aqueles 800 milhões o governo desfez a complementar o governo da época pegou os 800 milhões e colocou no caixa e o governo só efetivamente está fazendo a sua obrigação agora em 2016 com esse governo que está aqui que nós temos que reconhecer só que esse governo e esses 40 deputados que estão aqui em 2016 não podem aplicar uma pena para aqueles que como o Estado não criou a previdência complementar continuaram contribuindo 100% com a previdência eles continuaram contribuindo não sob o teto da previdência mas sim sobre o total da sua remuneração então eu disse já nessa tribuna esses dias nós fizemos lá um um contrato foi perguntado vai ter fundo de garantia não não vai ter você tem que trabalhar 30 anos recolher tanto ter a sua assiduidade competência e ao final o que vai restar para ti é uma aposentadoria com integralidade então quem entrou naquela regra tem que ser respeitada essa regra nós mesmos já temos a cobrança como político como representante das categorias daqueles que entraram a partir 2016 mas esses não têm o direito sargento Lima estão recolhendo sob o teto da previdência social esse pode fazer opção por fazer uma poupança por fazer um sistema complementar agora quem entrou lá atrás contribuiu com integralidade e hoje não pode vir a ser surpreendido com a mudança da legislação eu vejo o mesmo problema recebi muitos da educação onde as pessoas agora têm a contribuição a partir de um salário mínimo mas que tudo isso tem que ser visto com muita prudência com muita calma sob pena de nós não sermos os responsáveis por mudar a história de segurança pública de empreendedorismo desse estado porque a desmotivação no sistema prisional na polícia civil no IGP em todos os órgãos que estão sendo atingidos será muito grave foi compromisso e governo a igualdade entre os organismos de segurança nós temos questões que temos que mudar temos temos que mexer hoje hoje o déficit eu não é um momento mas era de de se apresentar o quanto é o déficit previdenciário por exemplo da polícia militar com referência aos outros órgãos de segurança mas o estado nesse momento não quer mexer respeitamos mas então vamos mudar a legislação ver no Iprev o que é possível fazer para fazer a previdência que nós precisamos deputado Volney sem passar por cima dos direitos de prerrogativas de histórias de vida de pessoas que vão sim para o desespero por tudo isso que está acontecendo então eu digo eu respeito os cálculos do Iprev acredito aqui nessa tribuna hoje já foi duvidado da realidade desses cálculos eu acredito nos cálculos mas os senhores tem que entender e levar para o governo tecnicamente uma coisa e politicamente socialmente para o estado ele tem o governo vai ter que analisar eu acredito secretário Heron que dá para buscar solução gradativa para a previdência e não querer tudo aquilo que o governo puxou para o seu cofre que deixou de dar sua cota de contribuição nós queremos queremos agora em 4, 5 anos tirar nós estamos fazendo cálculo do que isso vai representar daqui 35 anos com 60 com os técnicos deputado Ivan eles dizem não mas daqui 35 anos daqui 75 vai estar tanto não vai morrer gente vai se desesperar gente daqui uma semana daqui um mês daqui um ano vamos pensar agora no servidor que está trabalhando no servidor que faz de Santa Catarina o que Santa Catarina não é porque se aqui vale a pena colocar uma empresa é porque aqui o que vem para ser produzido ou ser entregue acontece não é que nem o Rio de Janeiro que ninguém consegue chegar com caminhão de carga a determinados locais que uma empresa não pode se estabelecer em Santa Catarina pode sim pode porque tem segurança eu vi ontem a foto do policial que foi ferido naquele assalto ao Banco do Brasil em Criciúma totalmente debilitado me deu vontade de trazer para mostrar hoje nesse painel o que é você se dedicar a estar numa profissão de risco e de repente a família estar fazendo vaquinha para arrumar um espaço mais confortável para ele poder ficar então vamos fazer sim com muita responsabilidade há necessidade mas vamos respeitar os direitos adquiridos obrigado presidente obrigado deputado Maurício passamos deputado sargento Lima senhor presidente demais deputados senhores secretários acompanhei grande parte aqui diligentemente todas as entidades que se manifestaram quero fazer uma correção aqui quando um representante do nosso judiciário disse naquela tribuna que o déficit é uma doença doença é gripe é catapora é covid o governador ele não sai pela rua perambulando e contrai déficit déficit por não usar máscara ou não tocar em álcool o déficit ele é decorrente de uma série de medidas mal administradas de uma governança insuficientemente insuficientemente competente que foram levadas ao longo do tempo coisas que deveriam ter sido observadas anteriormente ser melhor planejadas e não foi feito então o déficit ele realmente não é uma catapora que você contrai é uma doença que tem que se combater então isso só para deixar claro ali essa fala que nós ouvimos hoje aqui existe um índice que é o único que deve ser realmente observado quando você fala de uma qualidade dentro de um país que é o IDH o IDH o índice que você tem que realmente levar em consideração todo homem público principalmente ou mulher pública que chegou aqui através do voto tem que se preocupar muito com isso nós temos algo que existe uma coincidência entre os cinco melhores IDHs do mundo e as previdências que são adotadas nesses países com uma única exceção que é a Alemanha que eu vou explicar o melhor IDH do mundo ele avalia longevidade perspectiva de vida PIB tudo aquilo que faz bem para o cidadão ali é avaliado ali pelas coisas boas que existem quando você mora em um país o IDH é isso que é visto para aqueles que nos assistem e coincidentemente os países que tem o IDH mais elevado no mundo eles tem um sistema de previdência único no qual engloba o cidadão que não é servidor público e o cidadão que é servidor público interessante isso eu digo que todo mundo quer viver num país de primeiro mundo mas ninguém quer ter as leis de primeiro mundo todo mundo quer viver num país de primeiro mundo e ninguém quer uma previdência de primeiro mundo isso é importante coincidentemente por que eu disse com exceção da Alemanha porque ao contrário da Holanda Suíça Catar Austrália e Noruega na Alemanha o servidor ele não contribui ao longo da vida dele quando ele se aposenta o Estado fica responsável em pagar ali a sua aposentadoria porém ele obedece uma média deputado Walney Weber que é a média comum entre todos aqueles que já estão aposentados no país é feita uma média e ela a cada quinquênio ela é reajustada para que haja justiça com os servidores que são militares e lá não existe o militar estadual só o militar federal das forças armadas e os servidores públicos federais interessante isso que onde se tem o melhor IDH a previdência acompanha isso e está sendo instalado também agora na Suíça isso então eu digo quando você fala em primeiro mundo você fala em previdência de primeiro mundo que abrange tanto o cidadão que não é servidor público quanto aquele que é servidor público gostaria de lembrar ao senhor secretário que daqui eu acredito que o senhor tenha feito vários apontamentos e que ainda possa apresentar propostas apresentar ainda algumas mudanças e alterações que são pertinentes e estão sendo cobradas aqui nessa tarde de hoje por todas as representações que tiveram aqui hoje todas né por que eu digo isso porque ao lembrarmos ali do primeiro bienio dessa casa dessa décima nona legislatura e que inclusive o deputado Júlio Garcia presidiu nesse primeiro bienio deputado nós fizemos um grande favor para o estado nesse primeiro bienio eu acredito que agora é hora do estado retribuir esse favor o executivo retribuir esse favor ao legislativo nesse primeiro bienio essa casa aqui foi responsável pela sustentabilidade do estado muitas e muitas vezes o que foi votado nessa casa nós demos condições a um governo desgovernado para governar durante dois anos então não é hora de pesar a caneta é hora de avaliar melhor aquilo que está sendo enviado para cá essa é a minha colocação e meu pedido especial vamos retribuir o primeiro bienio da décima nona legislatura que seja acatado que essas anotações que foram feitas na tarde de hoje realmente sejam estudadas a fundo para que não coloque em xeque o posicionamento de deputados aqui que tiveram um primeiro bienio muito duro nessa casa como eu disse ajudaram o estado e muito ajudaram o exército executivo e muito para que ele chegasse até aqui esse é o meu pedido que eu faço aos senhores secretários obrigado presidente muito obrigado deputado sargento lima passamos ao deputado fabiano da luz muito obrigado senhor presidente milton robos balnei veber a deputada luciane que aqui também representa comissão de finanças chefe da casa civil heron jordani que representa o iprev e os deputados aqui presentes ficou muito claro na audiência de hoje que primeiros números não fecham daquilo que o governo apresenta com aquilo que os estudos dos servidores demonstram sobre o tal furo rombo déficit que tem hoje da nossa previdência e também se percebeu muito claramente que é possível sim o governo fazer alguns ajustes esta casa promover alguns ajustes no projeto de reforma secretário heron chefe da casa civil desculpe e ajustar de uma maneira que seja equilibrada e bom para todos bom para o governo bom para os servidores porque a gente sabe que o governo tem que fazer algumas correções e o governo tentou no passado eliminar deputado laércio os benefícios fiscais concedidos às grandes empresas mas aí mexeu com cabra graúda e teve que voltar atrás e reconceder os benefícios mais uma vez e aí vai e tenta justamente pisar onde a corda é mais fraca que são os servidores públicos e a gente sabe que é preciso fazer alguns ajustes né secretário chefe da casa civil heron jordano porque eu não sou um bom cozinheiro mas não adianta você fazer um bom feijão e queimar o arroz a comida não vai ficar boa tem que ter um equilíbrio tem que se dar o tempo certo para as coisas acontecerem e a gente sabe que nem sempre a gente vai só comer o filé muitas vezes tem que engolir algumas coisas secretário heron que é preciso para a harmonia de tudo o que está acontecendo então o governo sabe que vai ter que ceder um pouco que vai ter que permitir né com que os servidores sejam um pouco mais respeitados valorizados mas que sim que a reforma ela precisa acontecer vai acontecer mas que não castigue sim que ela respeite o trabalho e a dedicação de todos os servidores então presidente Milton Opos presidente da comissão de justiça é possível sim e acredito que esta casa vai ter maturidade para diante de tudo que foi falado aqui pelos servidores construir uma reforma que seja do tamanho que Santa Catarina merece para os servidores e para o governo principalmente para Santa Catarina obrigado deputado Fabiano da Luz passamos ao deputado Ivan Nats Obrigado senhor presidente senhores deputados que nos acompanham eu eu queria conversar com Santa Catarina e com vossas excelências para perguntar o que é o estado o que o estado de Santa Catarina representa para a nação hoje em termos de qualidade de serviço público em termos de qualidade em todas as todas as esferas do serviço público que é oferecido para os catarinenses nós somos excelência nós somos excelência em questão tributária nós somos excelência em oferecimento da qualidade da educação porque por mais que massacre os nossos professores eles nos dão prêmio nos dão qualidade ensinam nossa educação com maestria a nossa polícia civil e a polícia militar que nos dão o prêmio de estado mais seguro do Brasil o governo de Santa Catarina publiciza que somos o estado mais seguro do Brasil quem faz isso? quem promove isso? quem promove a excelência do serviço jurídico que é prestado pelos nossos juízes nossos promotores nossos desembargadores os servidores do poder judiciário quem faz essa excelência? são os servidores públicos desse estado os servidores públicos desse estado são excelência e o resultado desse trabalho do pessoal que trabalha na fiscalização do sindifisco que faz que coloca dinheiro a sobrar nos cofres do estado a polícia que faz o seu trabalho que impede em todos os fatos a corrupção como o GAECO faz a questão da qualidade da saúde que nós passamos o covid sendo modelo para Santa Catarina graças a quem trabalha na saúde nós somos modelo de prestação de serviço público e o que que ganhou o servidor? o que que o servidor ganhou de presente do governo? pau 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 é isso é isso que o governo está fazendo massacrando aquele que lhe dá excelência e eu compreendo o pessoal da Fiesc compreendo o pessoal da Fecomércio compreendo o pessoal do CDL eu compreendo a sociedade catarinense porque a gente tem que fazer uma reforma o governo federal fez a reforma o INSS fez a reforma e nós temos que fazer também agora quem dá qualidade para poder investir em Santa Catarina para poder abrir uma empresa para poder transportar o seu produto de lá para cá sem ser assaltado sem ser roubado é o policial civil quem dá qualidade para poder transportar receber nossa mercadoria para lá e para cá são os fiscais auditores fiscais quem dá garantia jurídica para que os empreendimentos funcionem é o poder judiciário são os juízes são os promotores são os serventuários da justiça é por isso que esse estado arrecada bilhões de reais está com o cofre cheio por ordem dessa gente que trabalha então o governo agora apresenta um massacre no momento de pandemia que a categoria não pode se reunir a sociedade não está muito bem acompanhando o que está acontecendo e é colocado então um projeto de reforma nós do partido liberal e muito bem falou o deputado Maurício Cudillac aqui nós entendemos que tem que fazer reforma mas é preciso corrigir deputado Milton Almos alguns equívocos que a reforma apresenta quem de nós aqui quer que um delegado de polícia trabalhe numa delegacia que nós sabemos em Santa Catarina metade é insalubre até os 70 anos de idade quem quer quem quer aqui que um delegado trabalhe até 70 anos de idade um policial civil quem quer então nós temos que ter uma regra de transição nós temos que ter um pedágio nós temos que ter uma polícia jovem temos que encontrar uma alternativa para ter uma polícia jovem porque a criminalidade é jovem então nós temos que criar uma tabela de transição como é no INSS o INSS também apresentou o Congresso Nacional quando fez a reforma da aposentadoria dos trabalhadores comuns que são contribuintes do sistema do INSS eles eles receberam também uma tabela de pedágio então o 100% deputado Heron é injusto deputado Heron futuro deputado Heron que agora secretário já é um dos melhores secretários do governo como vai ser deputado chefe da casa civil governador em exercício Heron nós nós temos que criar uma tabela de de progressão e e e uma coisa que nós não vamos abrir mão aqui nós não vamos abrir mão é que tem que respeitar os reflexos lá do PLC 661 de 2015 que o governo tomou conta do dinheiro do trabalhador 600 milhões do caixa foram consumidos pelo governo o governo foi lá e pegou o dinheiro do trabalhador e levou embora naquela naquela PEC 2016 e agora dane-se acho que isso aí não é justo com ninguém com ninguém mesmo então nós precisamos criar a regra de transição coisas por exemplo que estão que são absurdamente não dá para entender como por exemplo a ausência de 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 integralidade para pensionistas em alguns casos senhores a magistratura e eu sou da advocacia a magistratura é uma atividade de excelência e que precisa ser muito bem remunerada mas muito bem remunerada a magistratura o ministério público delegado de polícia essas pessoas que são suscetíveis elas tem que ser muito bem remuneradas e elas tem que ter garantias para suas famílias essa semana ou semana passada faleceu um juiz de direito com 37 anos de idade já tinha tinha 15 de profissão 37 de idade faleceu um juiz de direito deixou a mulher e dois filhos condomínio para pagar casa para pagar coisas para pagar agora vamos dizer para a família dele olha o seguinte teu marido ganhava 32 agora vai ganhar 5 vai pagar o teu condomínio vai pagar a prestação do teu carro vai pagar os teus compromissos com os 5 que nós vamos te dar numa profissão suscetível como é a da magistratura em que o sujeito tem que ter garantia ele tem que ter garantia do futuro dele porque se não tiver garantia do futuro dele ele vai ser consumido por aquilo que a gente não quer que a gente não espera então o estado tem que garantir integralidade no caso dos pensionistas do do MP do Ministério Público desembargador do Poder Judiciário dos delegados de polícia fundamentalmente de outras categorias porque essas categorias elas precisam de uma garantia para não serem suscetíveis aquilo que a gente não quer então não é justo que um magistrado tenha falecido no exercício do trabalho aos 37 anos de idade e a gente diga para ele querido daqui para frente vai ganhar 5 mil por mês te vira quando ele estava acostumado a ganhar 30 a vida toda então nós temos que dar garantia para essas pessoas para que elas tenham certeza do futuro que elas terão pela frente mesma coisa um sujeito que falece num acidente senhores o fiscal vamos usar esses maiores salários fiscal do tributo está indo fazer uma auditoria fiscal lá em Rio do Sul aí no meio do caminho sofre um acidente de carro no exercício do trabalho morreu agora vamos dizer para a família dele agora tu te vira com 5 mil te vira com 5 mil então nós temos que ter os acidentes de trabalho algumas regras e nós estamos trabalhando para apresentar um substitutivo global à proposta mas ainda confiantes de que o governo vai se sensibilizar e vai mandar para cá algumas alterações no texto senhor presidente e muitas precisam ser ser discutidas com esse parlamento agradeço a oportunidade e nós estamos sensíveis secretário Heron a recepcionar as alterações que eu acredito que o governo deve mandar para cá nos próximos dias depois dessa audiência e a gente está aqui para ajudar para contribuir com o Estado de Santa Catarina muito obrigado obrigado deputado Ivan Atos passamos ao deputado Laércio Schuster senhor presidente Milton Obos muito obrigado pela oportunidade do espaço quero lhe agradecer agradecer também o deputado Vonney Weber a deputada Luciano Carminati a presença do chefe da Casa Civil Erlão Giordani também o membro do nosso IPREV os colegas deputados que estão presentes até agora nessa audiência pública também cumprimentar todas as autoridades de órgãos públicos sindicais da nossa classe empresarial que tem contribuído muito com esse tema que sem dúvida nenhuma é importante para o futuro de Santa Catarina e eu acho que acho não tenho certeza deputado Milton Alves que o debate da reforma da Previdência na condução do trabalho de vossa excelência vai ser muito parecido com a contribuição que nós demos no debate dos benefícios de CMS que foi extremamente emblemático para o futuro econômico de Santa Catarina onde esse parlamento pôde contribuir com o Estado principalmente nesse momento tão difícil que não só os nossos empresários mas os nossos trabalhadores e todos os catarinenses passaram e alguns ainda estão passando com a nossa pandemia e eu me orgulho de nesse tempo ter junto com os colegas deputados ter participado desse momento histórico catarinense que foi conduzido por vossa excelência e hoje Santa Catarina colhe os frutos através da nossa economia através da força do setor produtivo porque iniciou aqui esse debate dentro do parlamento dito isso eu não tenho dúvida nenhuma muito menos nós deputados como todos os membros de sindicatos de órgãos públicos e órgãos civis que participaram dessa audiência pública tem dúvida nenhuma que é necessário se fazer a reforma da previdência todos nós estamos aqui dando a nossa contribuição eu só fico triste um pouco com o governo com o chefe Moisés por não estar ampliando o debate da reforma da previdência como ocorreu em 2015 eu escutei vários relatos no meu caminhar pelas regiões de Santa Catarina onde em 2015 o governo promoveu mais de 30 audiências públicas pelo Estado o governo e a gente percebe deputado Sargento Lima deputado Ivan Nates deputado Maurício deputado Fabiano deputado Bruno que essa não é uma prática comum do governo Moisés o debate e o encontro da nossa sociedade para ouvi-la e ter a consciência da certeza que quando se governa quem gosta de escutar erra menos e o senhor sabe muito bem deputado Milton Alves que isso é verdade que o senhor foi um grande prefeito de uma grande cidade do Alto Vale Rio do Sul eu tive a oportunidade também de ser prefeito da minha cidade de Timbó no Médio Vale e os poucos erros que nós cometemos sem dúvida nenhuma foi por termos ouvido pouco aqueles que gostariam de contribuir e nos ajudar por isso que eu tenho certeza que essa audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa pelas nossas comissões ela vai ao encontro de ajudar o povo catarinense e eu escutei algumas entidades tanto do setor privado e também do setor público que nas suas colocações infelizmente elas acabam criando um pensamento de divisão do desenvolvimento do estado catarinense onde para mim não existe desenvolvimento de um estado sem a participação unida do setor empresarial e do setor público e aí mais uma tristeza a minha em relação às ações do governo do estado onde de forma sistemática nos meios de comunicação praticamente demonizou o trabalho do servidor público demonizou a importância do servidor público para a nossa vida se o bom empresário ele prospera na sua empresa é pela sua força do empreendedorismo do seu sonho da sua esperança de dar certo é do seu trabalhador que está ajudando ele a realizar o seu sonho de empreender mas também é porque o estado onde nós todos vivemos possui bons trabalhadores públicos que querem que esse estado seja o estado mais promissor e o melhor estado para se viver e quando nós vamos ao tema de estado nós temos que entender que o servidor público ele é peça fundamental para isso como é para o empresário o maior patrimônio da sua empresa o seu trabalhador para o estado e para nós o servidor público também é o seu maior patrimônio e aí que eu vejo essa reforma da previdência pública entrando aqui no parlamento com algumas distorções por isso que eu elogiei o trabalho do parlamento no início da minha fala algumas distorções aí eu quero agradecer a presença do chefe da casa civil Heron Jordani nessa audiência pública que a ida dele para o governo trouxe bons ares os bons ares porque convivemos várias batalhas aqui através dessa experiência vivida conseguiu agora levar para o governo e sem dúvida nenhuma vai nos ajudar a sensibilizar o governador das falhas que estão dentro dessa reforma da previdência que prejudica sem dúvida nenhuma o trabalhador público do estado e aí eu só trago um exemplo para os catarinenses que estão nos assistindo sobre essas falhas segurança pública para mim é uma só não existe divisão entre policial civil e policial militar mas na reforma da previdência existe essa divisão e trago um exemplo em relação a isso se por uma linha de confronto numa operação policial for o policial civil e o policial militar juntos e o policial civil morre haverá ali sim uma discrepância uma falha na aposentadoria desse desse familiar que deixa esse adquirido mesmo operação policial mesma atividade no mesmo órgão de segurança se o policial militar nesse confronto morrer a sua família vai receber a pensão na sua integralidade porém se nessa mesma operação morrer o policial civil esse familiar vai receber apenas metade da sua aposentadoria eu não acho justo isso com as famílias dos policiais militares estou dando só um exemplo também temos a questão da integralidade da pariedade temos várias outras discrepâncias dentro da mesma categoria do serviço de segurança pública então acho que são essas imperfeições dentro da reforma que nós colegas deputados já observamos muitos de nós já vimos já estamos debatendo nos nossos gabinetes que nós podemos ajudar e contribuir com o governo eu não consigo imaginar que o governo possa tratar a segurança pública de maneira diferente eu não consigo imaginar que o governo do estado possa nessa nova reforma da previdência taxar o servidor público inativo em 14% do seu salário que ele já recebe há algum tempo já fez a sua contribuição para Santa Catarina e eu não posso concordar na campanha difamatória feita pelo governo do estado nos meios de comunicação que o servidor público recebe privilégio ele não recebe privilégio o servidor público ajuda junto com o setor privado a fazer com que esse estado se desenvolva e esse estado cresça e nos orgulhe cada vez mais então eu desejo e tenho certeza com a presença do chefe da casa civil aqui hoje senhor presidente me permite mais 30 segundos 30 segundos para concluir senhor deputado que essas imperfeições na reforma da previdência sejam corrigidas porque todos nós precisamos de um estado próspero um estado equilibrado e um estado que valorize o seu maior patrimônio que é o seu trabalhador público obrigado deputado Laércio passamos para o deputado Bruno Souza boa tarde a todos quero começar dando minha boa tarde ao secretário da casa civil com o qual o senhor sabe que já tivemos nossas diferenças e também não não costumo dar muita folga para o governo sempre faço as críticas na hora certa mas o qual respeito muito pela coragem de fazer uma reforma necessária e se existe talvez um secretário que consiga resistir a esse momento e consiga fazer Santa Catarina passar por aquilo que os outros estados todos passaram talvez seja o senhor então lhe desejo muita força e resiliência e também aqui dou uma boa tarde ao Marcelo que é o nosso presidente do IPREV e que faz um estudo fez um estudo muito bom conhece a nossa reforma mandou um material muito completo a todos os deputados que eu espero que todos tenham lido porque ali está completo parabenizo o Marcelo pela coragem de fazer o que é correto e algumas vezes Marcelo nós temos que fazer o que é certo simplesmente porque é certo porque se não fizermos não haverá mais ninguém para fazer que pese hoje o Marcelo também é servidor servidor público talvez seja hoje o servidor mais impopular entre todos os servidores mas que tenha coragem e resiliência também para passar por esse período eu vou falar primeiro de números depois eu vou dar minha opinião eu sou contador então eu fui acostumado a ver tudo realmente primeiramente para administrar eu entendi que nós precisamos ver despesa precisamos ver receita precisamos entender se o que se lida é sustentável uma vez quando eu era vereador um vereador olhou para mim e me disse Bruno o seu problema é que você não pensa com o coração eu ora eu vou então pagar servidor público com abraço com carinho não nós precisamos ver os números sim para ver se o que estamos lidando é sustentável para ver se daqui a 10 anos nós teremos ainda a condição de pagar aqueles compromissos que nós honramos quando contratamos um servidor se nós teremos condição de pagar a inatividade desse servidor então sim os números são importantes que pese muitos tentarem transformar esse debate sobre previdência em um debate sobre mérito sobre validação ou juízo moral de determinadas profissões não é não é aqui se nós gostamos mais da polícia se gostamos mais dos professores se achamos professores importantes ou não não é isso que está em jogo todos nós achamos professores importantes ou qualquer carreira também é importante mas eu desconfio que muitos fazem isso porque infelizmente para eles os números são cruz são frios eles mostram a realidade como ela é e é justamente sobre isso que eu quero começar falando a nossa previdência ela tem duas formas básicas de sustentação eu peço que o Marcelo me corrija se eu estiver errado primeira é canibalizando o próprio orçamento público nos últimos dez anos nós tivemos uma despesa previdenciária que cresceu 6.3% ao ano real ou seja acima da inflação e uma receita que cresceu 3.4% ou seja a despesa previdenciária cresceu mais do que a receita do próprio estado resultado significa que alguma parte do orçamento está tendo que ser diminuída para comportar esse aumento do gasto previdenciário a outra forma de sustentar o gasto previdenciário é através claro do aumento de impostos e dos impostos cobrados da sociedade principalmente dos mais pobres a incidência tributária ela não é igual para todos os cidadãos catarinenses quem fala isso é porque não conhece o nosso sistema tributário nunca se deu o trabalho de ler nada sobre incidência tributária o ICMS é um imposto e é o principal imposto que sustenta o estado que incide basicamente sobre consumo e alimentação energia e combustível horas quem tem a maior parte da sua renda comprometida com esses itens são os mais pobres aqueles que ganham até dois salários mínimos e por favor não brinham comigo isso é IBGE isso é IPER isso é Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul que teve um estudo poucos dias atrás falando sobre isso incide principalmente sobre quem ganha até dois salários mínimos quem ganha até dois salários mínimos tem 14,7% da sua renda comprometida com o ICMS 14,7% quase 15% da sua renda comprometida com o ICMS que é o imposto que paga a Previdência Estadual junto com as contribuições patronais e também dos servidores então quem ganha até dois salários mínimos 14,7% quem ganha 7 mil reais 7 mil reais contribui com 7,4% da sua renda com o ICMS ou seja metade quem ganha 7 mil tem só 7% da sua renda comprometida com o ICMS enquanto quem ganha dois salários mínimos tem quase 15% e bom todos dizem que Santa Catarina é um estado rico eu sempre me pergunto aonde aonde essas pessoas estão vivendo porque 82% 82% da população de Santa Catarina ganha no máximo dois salários mínimos dois salários mínimos ou seja se você é cidadão de Santa Catarina você tem uma probabilidade de 82 em 100 de receber até dois salários mínimos se você ganha 5 mil reais por mês em Santa Catarina você faz parte de uma minoria não estou falando que isso é muito ou pouco não estou apenas colocando tudo em perspectiva quem paga a maior parte do gasto público e estadual são os mais pobres é quem ganha até dois salários mínimos novamente não brinca comigo essa nem é minha opinião eu estou apenas falando sobre números números 82% da população ganha até dois salários mínimos essa população contribui com quase 15% da sua renda com ICMS o grande bolo bolo tributário vem de quem ganha menos portanto quando nós falamos de um déficit previdenciário que vai chegar logo na casa de 6 bilhões de reais nós estamos falando essencialmente de tributar pobres déficit previdenciário é igual imposto sobre grandes pobrezas é a mesma coisa quem paga a maior parte dos impostos são os mais pobres se não controlarmos o nosso déficit previdenciário continuaremos cobrando mais impostos dos mais pobres basicamente é isso ou então caribalizaremos cada vez mais território mais espaço mais orçamento da saúde segurança e educação não tem mistério senhores não existe matemática eu sei que muitos tentam falar de matemática soluções utópicas e bom vamos contratar mais servidores eu ouço as vezes umas coisas que eu fico pensando meu Deus onde é que tiram essas ideias vamos contratar mais servidor e aí quando eles se aposentarem o que a gente faz dobra a base e vai dobrando até quando qual é o qual a solução final para isso ah ou então vamos cobrar as dívidas podem cobrar tudo bem mas dívida é estoque déficit é fluxo o que você vai fazer uma vez que você pagar a dívida que você cobrar a dívida e pagar um dois três anos de déficit é fluxo senhores vai chegar o quarto quinto ano vai ter déficit de novo e não vai ter mais dívida para pagar vamos parar com essa matemática com essas soluções mirabolantes vamos sentar como adultos e resolver essa reforma previdenciária não resolve nem 25% do problema nem 25% então eu lamento avisar os senhores os próximos governos sim terão também que lidar com essa questão previdenciária e tudo por quê? porque nós não fizemos cálculo até agora porque nós não fizemos deixamos de dar atenção para despesa e receita foi justamente seguindo a orientação que alguns querem que nós sigamos aqui não olhem apenas receitas e despesas que nós chegamos nessa condição ou nós vamos começar a fazer cálculos olhar os números e lidar como adultos ou nós teremos esses problemas por muito, muito tempo temos uma dívida atuarial de 149 bilhões de reais 149 bilhões de reais nós estamos resolvendo 25% desse problema só por isso secretário não ceda em nada não ceda um milímetro porque ceder significa tributar pobre tributar quem ganha até dois salários mínimos significa tributar aqueles que podem menos e que mais contribuem em relação a sua renda com o bolo tributário estadual não ceda não faça isso tenha coragem porque eu sei que muitas vezes é muito fácil para um gestor público empurrar o problema a próxima gestão que lide com ele mas eu peço que o senhor tenha um pensamento republicano pense em Santa Catarina e tenha isso como meta para a sua vida um legado que o senhor irá deixar pelos catarinenses e encerra minha fala dando parabéns de novo ao Marcelo que sempre foi muito sensato e correto nas suas ponderações e aqueles que ainda não leram o material se lessem poderiam debater com mais propriedade e não precisaríamos estar aqui repetindo o que já foi dito e que já é conhecido de todos que estudaram o tema muito obrigado obrigado deputado Bruno Souza encerramos os debates dessa tarde e para as considerações finais antes do encerramento passo a palavra ao secretário chefe da casa civil Heron Giordani quero parabenizar a condição dos trabalhos deputado Milton Alvos estender os cumprimentos aos presidentes das duas demais comissões pertencentes a esse debate deputado Marcos Vieira que por outras razões teve que se ausentar e está representado pela deputada Luciane Carminati vice-presidente da comissão de finanças igualmente ao presidente da comissão de trabalho administração e serviços públicos deputado Volney agradecer a participação de todas as entidades que tiveram oportunidade de se manifestar na tarde de hoje entre entidades representantes de órgãos e poderes foram 34 senhoras e senhores que foram selecionados dentre as tantas outras que buscaram a inscrição e que certamente representam milhares de servidores e diversas classes e categorias do nosso estado eu quero em poucas palavras presidente Milton até porque a audiência pública ela não tem caráter deliberativo o caráter dessa sessão ela é consultivo dizer que estou extremamente honrado por ter podido participar de uma tarde em que fizemos um exercício pleno de cidadania e de democracia aonde preponderou a civilidade e o civismo o civismo porque não nos afastamos em um minuto sequer do interesse da defesa do interesse público e a civilidade porque por mais divergentes e controversas que foram as propostas e manifestações externadas na tarde de hoje todas foram de maneira muito respeitosa educadas polidas a ponto de cada um defender a sua ideia sem ofender qualquer outro pensamento divergente tenho certeza que essa tarde de trabalho vai enriquecer o projeto o governo não assume nesse momento o compromisso de modificar ponto A ou B mas assume o compromisso de manter-se aberto ao diálogo acompanhando de maneira subsidiária o trabalho do parlamento com quem está agora a análise dessa matéria e aqui representado pelo deputado José Milton Schaeffer líder do governo fará se necessário as manifestações oportunamente então reitero novamente os agradecimentos em nome do governo pela oportunidade gerada na tarde de hoje e intensifico a posição de que precisamos dialogar até o dia 4 de agosto data em que será votada no plenário dessa casa a matéria a fim de buscar a melhor reforma e um ponto de equilíbrio nesse projeto obrigado a todos muito obrigado secretário Heron e tenho certeza que com todas essas contribuições executivo e legislativo encontrarão o melhor caminho para Santa Catarina agradeço também ao Marcelo que é o presidente do nosso Iprev que sempre esteve disposto aqui a atender nossas solicitações das comissões pedindo cálculos daqui estudos dali e isso com certeza vai nos levar a um bom consenso de reforma que o estado de Santa Catarina precisa e o servidor público também passo para as considerações finais o presidente da comissão de trabalho deputado Vonney Weber Muito bem senhor presidente companheiros deputados deputadas que ainda estão aqui nesse trabalho na tarde de hoje agradecer aqui a presença do nosso chefe da casa civil o Heron também aqui o representante do Iprev o Marcelo Panosso tão logo deputada Carminati aqui representando o presidente da comissão de finanças enfim uma tarde produtiva de muito trabalho importante aqui no dia de hoje esse debate para ouvir as pessoas ouvir os representantes dos nossos servidores colaboradores de diversos segmentos um momento do parlamento ouvir as diferentes visões aqui tivemos vários depoimentos percebi atentamente acompanhei atentamente cada depoimento aqui é lógico que tivemos um certo momento por alguns depoimentos alguns ataques de repente e aí sim na sociedade civil inclusive dizendo que empresário é corrupto que empresário sonegador e que tem dívidas como bem falou Bruno Souza que se tem a dívida que se cobre ela que se cobre ela está lá para ser cobrado e incentivo fiscal ela não é renúncia de receita Milton Obos falou muito bem aqui outro dia já falou isso incentivo fiscal é competitividade então logo não tem incentivo fiscal nós não temos essa receita então tem que tomar muito cuidado quanto a isso mas uma coisa é certa nós somos um povo só não vale aqui desmerecer o empresário o segmento da economia mas também vale aqui não desmerecer o nosso servidor então todos somos importantes no processo então nesse momento eu tenho dito se o déficit anual é de 5 bilhões algo tem que ser feito algo tem que ser feito não adianta nós apontar a culpa para um ou para outro o problema está aí nós temos que encontrar uma solução e a solução nesse momento através dessa proposta é minimizar esse prejuízo em 20 25% somente nesse momento para fazer com que no decorrer do tempo nós encontramos um equilíbrio mas é necessária a reforma então o sistema gente é deficitário o povo catarinês de forma geral inclusive o próprio servidor ele está clamando por investimento na infraestrutura por saneamento por saúde por educação por estradas deterioradas e algumas que ainda nunca receberam um investimento então eu acho que aqui nesse momento seria injusto nós não procurarmos encontrar um ponto para solucionar ou minimizar esse problema e deixar faz de conta e tão logo o estado que tem um financeiro para pagar o servidor também para pagar a aposentadoria mas que tem a obrigação também de fazer investimento para fortalecer o nosso estado então o recurso de investimento é recurso de investimento precisa é necessário finalizando eu tenho dito que o sistema é deficitário mas é preciso debater e encontrar o ponto de equilíbrio e que bom ter ouvido tantas pessoas no dia de hoje que bom através de um diálogo aqui bastante diplomático um ambiente ótimo aqui para debater isso todo mundo respeitando todo mundo e isso mostra a grandeza do povo catarinense então do mais eu quero aqui agradecer a presença de cada um de cada uma nesse momento de debate de diálogo sempre com certeza para encontrar um ponto de saída para nós termos sempre um estado fortalecido fortalecido no sentido de garantir o bem estar para todos do povo catarinense em geral e também do servidor que é povo catarinense deixo aqui meu grande abraço muito obrigado deputado Vonley Weber deputada Luciane abdicou da fala só agradecer agradecer a presença de todos especialmente aqui do Marcelo e Deron que ficaram até o final foi uma audiência de alto nível e agora vem o trabalho 14 dias para a gente produzir um bom resultado e eu espero que a gente consiga construir esse diálogo com o governo e no parlamento também obrigada presidentes obrigado deputada Luciane eu quero mais uma vez agradecer todos que ficaram durante essas cinco horas de audiência pública todas as entidades e instituições que participaram também os deputados que ficaram aqui até o final deputado Bruno deputado coronel Mocelin deputado Maurício Scudillac deputado José Milton Schaefer além de nós aqui representando as comissões também o deputado padre Pedro que vejo aqui por vídeo deputado Cobalchini deputada Ada deputado Sopelsa que estão até esse momento acompanhando também por videoconferência agradecer a todos pela grande contribuição e dentro da dinâmica que nós estabelecemos para que todos tenham conhecimento nós temos até o dia 22 para receber as emendas do parlamento para isso nós vamos com os dados dessa audiência pública termos já e já vamos consensar com o secretário Heron já em seguida uma reunião amanhã ou hoje ainda com os três relatores onde nós vamos de todos os assuntos que nós já discutimos e também com o que ouvimos aqui na audiência pública firmarmos alguns pontos convergentes entre executivo e legislativo depois teremos uma reunião também extraordinária com os membros das três comissões e teremos uma reunião de líderes até na quarta-feira extraordinária também para nós consensarmos apresentarmos o que nós chegamos de consenso e consensarmos a forma das emendas para facilitar todo o trabalho as emendas de bancada as emendas individuais que eventualmente estiverem para que a gente possa cumprir o calendário eu digo que a reforma deputada Luciana ela é tão madura e ela é de tanto tempo discutida que o tempo que nós temos e que expusemos nesse calendário para dia 4 de agosto ela é suficiente porque nós todos sabemos aqui ouvindo todos os sindicatos todos os servidores ouvindo e vendo o trabalho apresentado pelo IPREV pelo governo que nós os 40 deputados terão todas as informações para tomarem suas decisões e nós podemos votar essa reforma no dia 4 de agosto eu não tenho dúvida disso não há necessidade de mais tempo porque todos conhecemos onde aperta o calo e onde eventualmente tem alguma injustiça que nós podemos ainda corrigir dentro dessa reforma e assim produzir uma reforma que de fato venha de encontro a grande massa dos trabalhadores do serviço público e também a todos os catarinenses por isso mais uma vez agradecemos a todos agradecemos todos que estão nos acompanhando e nos acompanharam também durante toda essa tarde pela TVAL e também nós temos nesse momento ainda 700 pessoas conectadas no Youtube acompanhando essa nossa reunião quero agradecer a todos vocês que participaram isso demonstra a importância e o interesse desse tema que é crucial para todos os catarinenses dessa forma nada mais havendo a tratar damos por encerrada a presente audiência pública agradecendo mais uma vez a participação de todos boa tarde a próxima peça a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti